Você vai ver no ICL Notícias de hoje, a reviravolta. Marta Suplicy topa serviço de Guilherme Boulos em São Paulo e Rita Wechef, Ricardo Nunes. O sucessor de Flávio Dino, Lula dá sinais de que já tem nome para assumir o Ministério da Justiça. A barbárie será televisionada. Grupo Armado invade TV no Equador, faz reféns e ameaças ao vivo. Data da revelação, quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Garantido no cargo, diretor-geral da PF assegura que a resposta será dada até março deste ano. Populismo Penal Rodrigo Pacheco joga para a plateia bolsonarista e promete acabar com saídas de presos temporários no Brasil. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um ótimo dia a você. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. O ICL Notícias, primeira edição, começa agora. Sejam bem-vindas às redes TVT, TV aberta 44.1 e Rádio Brasil atual 98.9 FM, ambas na região metropolitana de São Paulo. TV Kirimure, canal aberto da Grande Salvador, 10.3. E um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio Heliópolis, em São Paulo, no dial 87.5. Até o final da semana eu vou decorar. Muito bom dia para você, William Deluca. Bom dia, Roberta. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo que está assistindo o ICL Notícias, primeira edição. O Brasil inteiro conectado com a gente aqui, UNAI, Minas Gerais, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Resende, Belo Oriente, Minas Gerais, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Red Deer, Alberta, no Canadá, Canela, no Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo aqui no nosso ICL Notícias, primeira edição, para falar sobre os assuntos importantes do Brasil. A gente tem, obviamente, São Paulo, a maior cidade do país, tendo uma definição eleitoral importante, com a Marta Suplicy, provavelmente sendo a vice do Guilherme Boulos, essa chapa que está na frente nas pesquisas em São Paulo, e essa crise horrenda no Equador. Uma escalada de violência sem tamanho, os vídeos, mais uma vez, assustadores de execuções no meio da rua, nas principais cidades do Equador. Então vamos falar bastante sobre esses dois assuntos, que são os assuntos for BBB, que têm dominado os debates na sociedade e nas redes sociais. Pois é, você falou do Equador, e eu fico imaginando, bom dia, Eduardo Moreira, o que seria o nosso estúdio ser invadido, no meio do programa, por exemplo? Que tipo de reação a gente teria? Se conseguiríamos ter alguma reação, né? É, realmente, a gente tem toda uma estrutura aqui, até é importante as pessoas saberem, para não se engraçarem, né? Tem uma estrutura de seguranças, a gente tem pessoas aqui, até por conta de ameaças que a gente já recebeu, já tivemos que, a polícia, mais de uma vez, fazer denúncias de ameaça, e veja que não são ameaças só a mim, não, tá? Tem ameaças à nossa equipe, já teve ameaças aqui à nossa equipe. E agora, realmente, numa situação dessa, é difícil saber como agir. Como é difícil saber como agir se alguém invade a sua casa, é difícil saber como agir se alguém tenta te assaltar no trânsito, e, por isso, até que as pessoas que são as maiores especialistas dizem não compre uma arma, irmão. Não compre uma arma porque não é a tua praia. Tu não é o cara que vai saber o que tem que fazer, né? Então, eu já falei aqui algumas vezes, eu sou um cara que viveu uma transformação muito grande na minha vida, mas eu tenho todos os cursos que tu puder imaginar de ação tática e de tiro. Então, passei uma época da minha vida fazendo todos esses cursos, e sou formado em cursos de ação tática e cursos de tiro e tiro prático. Uma das primeiras coisas que você aprende é que tudo aquilo que tu vê em filme está errado. Aquele negócio de pegar uma arma e sair em casa, né? Procurando as pessoas. A gente não sabe como agir. O leigo não sabe como agir. Então, numa situação dessa, o que você tem que fazer, eu sei que tem muita gente que quando ouvir isso que eu vou falar, ah, mas pô, não sei o quê, então ferrou. Não é ferrou. Você tem que, é o seguinte, confiar na polícia. Você tem que chamar as forças policiais, você tem que chamar as pessoas que entendam, que entendam a parte da negociação. Existem pessoas que são superespecialistas. No Brasil, a gente tem um dos maiores negociadores do mundo, o Diógenes de Luca, né? Que é um comandante de hoje, tem vários livros publicados, já veio aqui no ICL, já falou. E confia, mas é uma situação muito complicada que o Equador está vivendo e a gente hoje no programa vai falar bastante sobre isso. Pois é. Vamos dar uma olhadinha no nosso site, serienoticias.com.br, bombando aqui, ó, na primeira página, o mapa da mina. E aí tem essa notícia que diz que o Enem dos concursos, né? Que é o edital que sai hoje para a seleção de 6.640 servidores. As inscrições terão início em 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro do próximo ano. Bacana entrar aqui no nosso site para ter mais informações sobre essa seleção. E aí, olha, livro sobre Adriano da Nóbrega mostra infiltração do crime na polícia do Rio. Revelações. Está aqui também, é um destaque do nosso portal. Tem também, aqui ao lado, olha, a coluna do Chico Sá, que está falando que com Marta Suplicy de volta ao PT, Lula carrega bilhete único de Boulos em São Paulo. E aí, William, tem uma notícia aqui do BBB na capa da Home, dizendo o seguinte, olha, BBB 24 registra a pior audiência em uma estreia na história do programa. Não, foi por sua culpa. Não, foi por sua culpa. Você estava lá. A minha parte eu fiz. Vem de vocês, estou brincando. Ninguém precisa assistir, não. É isso, estes são os destaques do iclnoticias.com.br. É só clicar e navegar. Temos colunistas em um site comandado pelo queridíssimo e amado Chico Alves. Eduardo Moreira, vamos para o editorial? Vamos, porque a gente tem uma notícia boa hoje, mas antes a galera está falando assim, fala para a Robertinha tomar cuidado para ela não cair. A galera está nos comentários aqui. Então, cuidado aí, porque eu já quase fui umas três vezes aí na bordinha. Não vou dar corte para o rolê ICL. Vou sair agora daqui. Bom dia. Não te machuca, pelo amor de Deus, porque é mais importante que eu dar corte para o rolê. Aquele cara. Espera a Vivian voltar de feira. Estou brincando. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente vai começar hoje com uma notícia muito legal. Depois tem uma que é, assim, talvez a notícia mais preocupante das últimas décadas. Então, a gente vai começar com uma coisa muito legal. Depois, mas é uma notícia que a gente tem que dar, que é a notícia, para mim, mais importante do planeta no momento. É assustadora. E eu vou trazer detalhes aqui que vocês não viram em lugar nenhum na mídia brasileira, porque ninguém tem o cuidado de entrar quando sai um relatório lá fora e olhar, estudar no detalhe, entrar nas notas explicativas, pegar as referências e entrar. A gente faz esse trabalho. Eu gosto de fazer esse trabalho e trazer para todo mundo poder entender, porque é esse tipo de conhecimento que liberta, o conhecimento que a pessoa entende que é tornado simples e a pessoa consegue se tornar um agente crítico daquilo. Mas antes, vamos dar uma notícia boa, que eu acho que vocês vão curtir demais. Eu recebi um vídeo ontem que me emocionou, porque me pegou de surpresa. Foi um vídeo que a gente recebeu aqui do Frei Sérgio, Frei Sérgio, franciscano. Ele é um dos líderes, uma das lideranças do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. E todo mundo aqui do ICL contribuiu de uma maneira muito bonita quando aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, a tragédia das enchentes no Vale do Taquari. O Rio Taquari subiu e destruiu. Eu fui lá e trouxe para cá os vídeos, as fotos, as imagens. Parece que explodiu uma bomba atômica no lugar. Eu nunca tinha visto nada parecido. E várias famílias perderam tudo, absolutamente tudo. E no campo, porque a gente vê muito aquela parte mais urbana ali, mas mais para o campo, as pessoas perderam todas as suas plantações, todas as suas sementes, tudo que tinha estocado. Então, assim, é uma tragédia que a gente não consegue imaginar. E aí o MPA, através do Frei Sérgio, fez uma campanha que era a campanha Sementes da Solidariedade, para a gente repor as sementes dos camponeses e das camponesas que tinham perdido tudo. Irmão, eu não sabia... Sabe quantas pessoas da nossa comunidade ajudaram nessa campanha? Seis mil. Uau! Seis mil. Não existe no país, hoje, e eu falo isso com toda convicção e com a alegria de a gente ter conseguido construir isso, e ainda está construindo, não existe uma comunidade tão engajada como a do ICL. Vocês que estão nos assistindo, saibam que vocês fazem parte da comunidade mais engajada do país hoje em dia. E olha o vídeo, um pedaço do vídeo, o vídeo é mais longo, está até nas minhas redes sociais, mas olha que lindo, para vocês começarem a quarta-feira, assim, cheios desse espírito transformador. A palavra é entusiasmo, enteus, Deus dentro, mas não pega Deus desse Deus que é o Deus da religião, do templo, do padre, do pastor. Pensa num Deus que é um Deus, até de quem não acredita em Deus. Esse espírito, essa vontade, é um bom sinônimo de Deus, vontade. Essa vontade que nos anima, que nos move, que nos empurra. Então, que vocês, que vocês comecem o dia com esse vídeo e se sintam tocados, porque esse vídeo é para a nossa comunidade, como eu me senti com o começo desse vídeo. Vamos colocar aqui para vocês verem. Um minuto, um minuto para vocês animarem a manhã de quarta-feira de vocês. Põe aí para o pessoal ver. Eduardo Moreira, nós estamos aqui fazendo uma avaliação da campanha de solidariedade aqui no Vale do Rio Taquari, que você teve uma participação muito importante. E o Paulo Grassi, dirigente sindical do Movimento dos Pequenos Agricultores, aqui de Arroio do Meio, dos lugares muito atingidos, vai fazer um agradecimento para ti e para todos e todas que contribuíram. Foi muita gente, mais de 6 mil pessoas que contribuíram. Eduardo, nosso agradecimento, nossa admiração pelo teu trabalho e pela esperança que tu ajudou a construir no Vale do Taquari. Nós precisamos dessa luz, dessas pessoas, desse desprendimento e pode ter certeza que a tua presença aqui foi muito valiosa, não só para nós como motivação, mas para todas as pessoas atingidas aqui no Vale do Taquari. Muito obrigado. É lindo demais, é lindo demais. E eles ficam, depois isso vira uma ciranda, então eles começam a rodar e são pessoas que perderam tudo, Robertinha. E eu me emociono falando que são pessoas que perderam tudo e estão ali, irmão, celebrando o recomeço. E a semente é muito simbólica nesse sentido, porque a semente é isso, é um recomeço, é uma chance de brotar tudo. Renovação da vida. É. É maravilhoso isso. Então a gente queria agradecer e queria brindar a vocês, todos e todas que nos assistem aqui. saiu uma notícia também, essa semana, só para a gente ter noção, olha a notícia que saiu, a campanha que a gente fez com o Renato Freitas, 24 horas, irmão, para o centro de acolhimento dele, 24 horas, olha a notícia que saiu. Vaquinha online de Curitiba, foi uma das cinco mais, é feio colocar, mais rentáveis, mas deixa eu colocar assim, foi uma das cinco maiores em 2023. Núcleo Periférico de Curitiba, arrecada mais de um milhão em vaquinha online e se torna a quinta maior campanha brasileira nesse ano. Notícia que saiu no final de dezembro, dia 27, eles viram todas as campanhas. E detalhe, as quatro que ficaram na frente foram campanhas daquelas que duram um tempão, duram semanas. Aquele SOS Enchentes do Litoral Norte, campanhas que teve uma repercussão na mídia nacional, Globo, SBT, nas Rádio Estadão, Folha, não sei o quê. Irmão, o ICL fez uma campanha de 24 horas, aqui, no nosso programa. E aí entra, é isso que eu estou falando, entra a nossa rede toda, nossos amigos, nossas amigas, os membros do ICL, as pessoas que assistem, as lideranças comunitárias, as lideranças sindicais, os artistas, as pessoas que não são artistas, nem são lideranças comunitárias, mas que dedicam a vida para fazer o mundo melhor, a quinta maior do ano, em 24 horas. A do Padre Júlio Lancelotti, que a gente fez há pouco tempo, a gente não sabe o valor final, e por isso não anunciou, porque outras comunidades foram chamadas para doar também ao Padre Júlio, mas a gente estima que tenha passado de meio milhão de reais também, em três dias, porque no comecinho, quando a gente viu, ali nas primeiras horas, a gente arrecadou 268 mil reais, e o negócio continuou por três dias, então a gente, mais de meio milhão de reais. Cara, isso que a gente está fazendo, não tem paralelo, não tem paralelo, e isso mostra que dá para fazer. Vamos só, relembrando algumas aqui, já fizemos para a campanha do Solidariedade Vegan, lá do João Gordo e da Vivi Torrico, naquela campanha para agasalhar as pessoas no centro de São Paulo, na Cracolândia, quando estavam ali naquela onda de frio horrorosa, já fizemos campanhas para os indígenas de Dourado, já fizemos tantas campanhas, e é tão bonito isso que a gente está fazendo, um espaço que não tem monetização, que não tem propaganda, não tem nada, mas tem uma comunidade, que é uma comunidade maravilhosa, e que está ajudando a transformar a realidade desse país de verdade, sabe? Então, animem-se com isso, animem-se com isso, enchem-se de força para seguir caminhando aí na rota de vocês. Eu vi várias pessoas dizendo que, quando assistiram o vídeo nas redes sociais, choraram e não sei o quê, eu também me emocionei muito, e Frei Sérgio, Paulo, que aparece no vídeo, família Colombo, que é uma família que me manda mensagens direto, que foi também atingida e está se refazendo lá, todas as pessoas que eu encontrei aí pessoalmente, que nos acompanham, um beijo, todo o nosso carinho da comunidade ICL para vocês. Agora, já que a gente falou das enchentes lá do Rio Grande do Sul, e ontem foi mais um dia, assim, de fortes chuvas com morte aqui em São Paulo e tudo, o meu irmão saiu ontem uma notícia que é a notícia mais importante da década. Olha que forte eu falar isso. Ontem saiu a notícia que para mim é a notícia mais importante da década. A notícia é a seguinte, essa é a manchete que a gente colocou no ICL Notícias, para repercutir a notícia. Clima de 2003 foi o mais quente em 100 mil anos. Aí o pessoal, óbvio que tem o Zé Dendágua, agora vou usar o Zé Dendágua todo dia. Pegou, né? O Zé Dendágua que vai falar assim, mas como é que ele sabe qual era o clima há 100 mil anos atrás se não tinha celular e não podia acessar o clima a tempo? Sempre tem o Zé Dendágua que pergunta como é que tu faz. E aí você entra com a ciência. E a ciência vê através de tudo, através das formações das rochas, através da sedimentação e da velocidade que as coisas acontecem e dos registros, porque quando você vai tendo, por exemplo, a sedimentação das rochas, você vai tendo como se fossem várias fotografias de como é que era tudo naquela época, como é que era o clima, como é que, enfim, era a formação geológica da Terra, como é que era a quantidade de precipitação, você consegue estimar tudo. Então é assim que faz, o pessoal não puxa no arquivo, tá? Agora, desde 1850, você tem isso registrado certinho. Então é interessante, porque a gente consegue, quase que nos últimos dois séculos, você consegue ter uma estimativa absolutamente precisa. E é surreal. Olha o gráfico que eu vou mostrar, eu trouxe alguns dados para vocês, para vocês verem o tamanho do problema. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é desde 1940, o que é que eles fazem? Eles pegam o seguinte, fácil de entender, eles pegam a média, a média entre 1991 e 2020, então pegam a média desses 30 anos, né? Década de 90, década de 2000 e década de 2010. Então pegam essa média para cada mês e veem o seguinte, quanto desde 1940 até hoje, aquele mês ficou abaixo da média ou acima da média? Abaixo da média vai pintando de azul, acima da média vai pintando cada vez mais de vermelho. Irmão, isso aqui é o ano de 2023. Isso aqui são todos os outros anos. Todos os outros anos subindo, mas parecidinho um do outro. Olha o que acontece em 2023. Olha o que acontece em 2023. É surreal, irmão. É surreal. Aí tem gente que fala, ah, mas isso era esperado, sempre tem os sabichões, né? Não, isso era esperado por causa do El Ninho. Aí tem gente que fala, Laninha, não é o Laninho, Laninha era até 2022. De 2022 para 2023, passou para o El Ninho. Não era esperado. As pessoas esperavam que seria o ano mais quente. E a gente falou disso no mapa da mina no ano passado. O que acontece esse ano, dia 28 de janeiro, está todo mundo convidado. A gente acertou tudo no ano passado. Nunca tinha acontecido isso. Inclusive o alerta que a gente fez, que seria o ano mais quente. Já registrado. Fizemos isso no ano passado. Ninguém falou sobre isso. Da forma como nós falamos no encontro sobre investimento. Mas ninguém esperava que fosse dessa magnitude. Irmão, você já deve ter ouvido falar que o nível crítico é um grau e meio acima de qual era a média de temperatura na época pré-industrial. Que se o mundo, se a temperatura do planeta ficar acima de um grau e meio da era pré-industrial, é o ponto de não retorno. É o ponto de não retorno para as regiões que são congeladas e que a gente precisa das calotas polares para refletir a luz do sol e para manter a temperatura. Quase que no cooler ali, que a gente tem que pôr, não tem um gelo, não pode... É uma geladeirazinha, o motor da nossa geladeira. A gente começa a destruir a vida marinha, principalmente a vida microscópica ali, marinha, que é a base de uma cadeia alimentar enorme. A gente começa a destruir a vida em lagos e rios. A gente começa a alterar o fluxo dos rios que existem, que passam sob nossa cabeça, que a gente não vê, que fazem ter chuva num lugar e deserto no outro e começa a inverter, começa a ter deserto onde tinha chuva, começa a ter enchente onde tinha deserto. Um grau e meio é o ponto de não retorno. Você sabe quanto a temperatura no ano passado, a média da temperatura do ano passado ficou acima da era pré-industrial? 1,48. 1,48. Olha os dados que o relatório traz. Fica comigo e preste atenção, porque é a notícia mais importante das últimas décadas. Eu separei alguns dados traduzidos, não tem lugar nenhum na mídia brasileira. Vamos só, separar para vocês. O lugar que mais tem coisa detalhada é o ICL, mas aqui eu trouxe todos para vocês. Os dados alarmantes do relatório e o relatório do principal Centro de Pesquisa Climática da Europa, não é qualquer relatório. Copérnicos, que é o nome do Instituto. 2023 está confirmado como o ano mais quente em termos de temperaturas registradas desde 1850, que é desde quando a gente tem todo o ano certinho. 2023 teve uma temperatura média global de 14,98 graus Celsius, 0,17 graus Celsius acima do maior valor que já tinha sido registrado em 2016. Põe o próximo, por favor. Vamos lá, vamos para os pontos todos. dos dados a... 2023 foi 0,60 graus mais quente do que a média de 91 a 2020, que é aquela que a gente estava vendo. E, PASMEM, PASMEM, pulem da cadeira de SUS, porque é para pular, 1,48 graus Celsius mais quente que a média de 1850 a 1900, considerado o nível pré-industrial. é provável que o período de 12 meses, que quando você pega 12 meses em vez de ser de dezembro a dezembro, você pode pegar um período de 12 meses, por exemplo, de fevereiro a fevereiro, de março a março. É provável, não está dizendo que é possível, provável que é mais que possível, é provável, diz o relatório, que o período de 12 meses terminando em janeiro desse ano ou em fevereiro supere a marca de 1,5 graus Celsius, o nível de não retorno, o nível do caos, o nível do Armagedon, meu irmão, em relação ao nível da era pré-industrial. E para finalizar, mais esses pontos aqui que eu separei para vocês, mais esses três pontos, todos os meses de junho a dezembro de 2023 foram mais quentes do que o mês correspondente no ano anterior. Ou seja, segundo semestre do ano, todo mês mais quente. Não é, ah, porque esse mês teve esse efeito, essa nuvem, esse furacão, essa onda, essa corrente, não, todo mês, é estrutural. Julho e agosto de 2023 foram os dois meses mais quentes já registrados em todos os tempos. Julho e agosto, os meses mais quentes já registrados em todos os tempos. Agora, julho e agosto normalmente são os meses mais quentes. Quando você vê o mês mais quente em relação à média dos meses, aí setembro de 2023 tem o desvio de temperatura em relação à média maior do que qualquer outro mês de qualquer outro ano já registrado até hoje. Irmão, é terror e pânico. Para finalizar, esses gráficos aqui que são gráficos que mostram esses dados. Primeiro, esse aqui, a temperatura global na superfície mostra um aumento acima dos níveis pré-industriais que estão plotados nesse gráfico. Isso aqui é quanto a temperatura está acima da média pré-industrial, que era aquela média entre 1850 e 1900. Meu irmão, quem não vê aquecimento global num gráfico como esse, realmente não sei o que está tomando, porque é para estar muito alienado. É para estar muito alienado. E aqui, aqui é a média dos últimos cinco anos, ou seja, você faz isso para amortecer o gráfico, e aqui é ano a ano e você vê 2023 o salto que você teve. Nos anos anteriores, o laninha tem um efeito aqui, quando entra o elunil ele sobe, mas sobe muito mais do que o esperado. E aí, meu irmão, a concentração de dióxido de carbono e de metano na atmosfera, põe aqui, por favor, para o pessoal ver o próximo gráfico que eu trouxe, ah não, eu não trouxe do dióxido de carbono e do metano, eu já te digo porque eu fiz a confusão, porque eu pus no relatório do mapa da mina, que a gente vai ter no dia 28, isso aqui é o número de dias onde a temperatura no dia ficou acima de um grau e meio em relação à era pré-industrial. veja, veja que até aqui 2015, nenhum dia do ano, nenhum dia do ano tinha uma média global acima de um e meio. Aí você começa a ter, olha só, alguns dias, você tem 2016, que era o ano mais quente registrado até hoje na história, vários dias que ficam acima de um grau e meio, meu irmão, olha 2016, metade dos dias, grandes números, metade dos dias acima de um grau e meio. E você quer uma notícia que eu vou mostrar no detalhe no nosso mapa da mina do dia de 2028? Depois de vários anos, sabe o que aconteceu no ano passado? Investimento em combustíveis fósseis, irmão, voltou a crescer. Porque vem diminuindo, porque a gente está vivendo uma transição energética. Continuam os investimentos em energias renováveis e energias limpas, que não são a mesma coisa. Nem toda energia limpa é energia renovável. E não necessariamente toda energia renovável é energia limpa. Mas a transição dos combustíveis fósseis para energia renovável e energia limpa é o que o mundo está tentando fazer para segurar a onda disso e segurar a onda do acúmulo de CO2 e de metano, que não para de crescer também. E eu vou mostrar esses gráficos no mapa da mina. Meu irmão, diminuiu o ritmo de crescimento desses investimentos e quase tudo está vindo da China. 46% dos investimentos em energias renováveis estão vindo da China. Graças a Deus tem uma China no mundo hoje em dia ajudando essa transformação. E, irmão, combustível fóssil voltou a crescer. Então, a situação é desesperadora. E é por isso que eu milito tanto, é por isso que eu me irrito tanto com o sistema que a gente tem hoje e milito por um sistema diferente. Não é reforma. E reforma, numa boa, não vai mudar nada, irmão. A gente precisa de ação emergencial porque as pessoas passam fome hoje. Entendeu? A gente precisa de ação emergencial porque as pessoas sofrem as consequências das tragédias hoje. Entendeu? A gente precisa de ação emergencial porque as mulheres são violentadas hoje. A gente precisa de ação emergencial porque as crianças estão sem escola hoje. Agora, irmão, sem mudança estrutural e que não está tendo nenhuma em lugar nenhum do mundo, no Brasil também não está tendo mudança estrutural nenhuma. Meu irmão, é assim, estamos brincando de patinete bêbado na beira do abismo. É isso, estamos brincando de patinete bêbado na beira do abismo. Então, é assim, é assustador o que foi divulgado por esse relatório ontem e todo mundo deve ter esses números na cabeça. E para vocês, enfim, não só isso, como todos os outros detalhes desse relatório e de todos esses números que eu falo de mundo, economia, investimento, energia renovável, para onde o mundo está indo, não deixa de assistir esse ano o nosso encontro, o Mapa da Mina. A gente sempre bota o link aqui, mas só para lembrar vocês, edu1.com.br barra N1. Então, está ali, edu1.com.br barra N1. Demora cinco segundos. Você entra agora mesmo. Entrou, você clica no link, aí se inscrever no encontro, acho que você tem que botar só o seu e-mail e dar ok, entendeu? Que aí você já vai receber toda a confirmação. Não deixa, ano passado quase 200 mil pessoas assistiram e a gente acertou tudo. Eu já comecei o trabalho esse ano, é coisa para caramba, é um ano super difícil, mas a gente vai fazer um bom trabalho para vocês poderem entender tudo o que está acontecendo. Se inscreve agora, entra lá, edu1.com.br Está no chat aqui, então é só entrar no link que está no chat, dar um clique no link aqui, dar um ok e continuar a assistir aqui o nosso programa. Mas é assustador tudo isso aqui, irmão. Tem um tweet irônico que esses dias atrás eu li, que eu sempre uso. Vamos comemorar porque esse ano vai ser o ano mais frio dos próximos anos, né? A gente não trata mais como aquecimento global, a gente trata como emergência climática porque é isso. O que a gente está fazendo hoje em dia em relação a isso? A gente está tratando o câncer de pulmão com o metrolate no dedinho, com medida cosmética que não vai resolver o problema. Ou muda o sistema, ou o mundo vai continuar no seu rumo de acabar. O mundo vai continuar, né? O que vai acabar somos nós que vamos acabar com as condições de vida humana no planeta. Esse destino parece de ficção científica muito longe, mas os dados que o Edu traz para a gente sempre, as reflexões que ele traz sobre isso, deixam claro que não é tão ficção científica assim. Está acontecendo já. Sim, e chega daquele papo de que mudança climática é um assunto do futuro. Muito pelo contrário, é um assunto de hoje. Está muito frio na Europa, por exemplo, nessa temporada, né? Aquelas névoas em Nova Iorque, enfim, chuvas. O mundo pede ajuda. Agora, eu queria virar um pouquinho a pauta, Edu, porque Marta Suplicy deu uma verdadeira banda. No Rio se fala banda. Deu uma banda no Ricardo Nunes, né? É, para galera que não sabe, banda é a rasteira, né? É o famoso rabo de arraia, né? Na capoeira não tem um lance desse? Rabo de arraia? Acho que tem. Não, mas teve essa notícia ontem. Eu, para ser sincero, eu tinha até dúvida se isso ia acontecer, porque ela é a atual secretária do prefeito de São Paulo, que eu sempre confundo. É Ricardo Nunes, né? Ricardo Nunes. Dois nomes que eu tinha dificuldade. O Ricardo Nunes e o outro que era o Ricardo, o governador de São Paulo. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Para você ver a relevância dos dois. Mas o Ricardo Nunes tinha a Marta como secretária, acho que, de Relações Internacionais. Era a secretaria. E foi ter essa conversa com o presidente Lula e, aparentemente, acertou que vai ser vice na chapa do Boulos. É um reforço muito importante. E por que isso... Ah, mas falando de São Paulo, a gente tem que falar de assunto nacional, tem gente do Brasil inteiro aqui assistindo. Por acaso, eu acho que esse assunto é um assunto que se enquadra num assunto de interesse nacional. Por quê? Porque, em São Paulo, se o campo progressista fica sem a cidade de São Paulo e sem o Estado de São Paulo, então, se o Estado fica na mão do Tarcísio e a cidade de São Paulo, a cidade que reúne o maior número de eleitores do país, mas de longe, e tem uma importância econômica enorme também, isso acaba respingando para um monte de lugar do país que é cliente de empresas de São Paulo ou fornecedora de empresas de São Paulo. Se São Paulo fica na mão de um bolsonarista e o Estado fica na mão de um bolsonarista, isso é uma tragédia para 2026. É uma tragédia total. Então, por isso, o Lula está se empenhando tanto, por isso, o PT está se empenhando tanto para fortalecer a candidatura do Boulos, que é um candidato do PSOL. A gente tem duas notícias ontem importantes, uma do apoio à pré-candidatura do Boulos do PDT, então, teve ali um encontro onde estava o Antônio Neto, aliás, uma pessoa queridíssima, uma pessoa que eu, enfim, tenho muita estima pelo Antônio Neto, presidente do PDT aqui em São Paulo, e estava o ministro Lupe, também presente, figura histórica do PDT, anunciando esse apoio ao Boulos. E o apoio da Marta. A Marta é muito forte, muito forte no eleitorado de São Paulo, principalmente nas periferias de São Paulo, por conta de muitas coisas, mas a gente destaca o projeto do CEL, então, a escola em tempo integral e até hoje, todos os lugares que eu visito, me reúno, enfim, a gente faz projetos juntos, a turma fala do CEL com uma alegria enorme e, ao mesmo tempo, um pesar por ser um projeto que não continuou como deveria ter continuado, como acontece com os CIEPs no Rio de Janeiro, uma pena, um projeto que foi abandonado. E, segundo, a questão do bilhete único, até por causa disso essa coluna que a gente viu do Chico Sá hoje, falando do ah, o bilhete, como é que é, carregou o bilhete único do Boulos, que o Chico Sá, na sua genialidade, escreveu ali. Então, a Marta, ela tira também um pouco dessa persona que é muito vendida pela mídia que quer atrapalhar o Boulos, então, a gente está falando da grande mídia que fica falando ah, porque não sei o quê, radical, etc., quando vem a Marta, tira muito dessa imagem de radical, que o Boulos de radical não tem nada, até hoje, eu sou amigo do Boulos, vou, assim, torcer muito para ele levar essa, mas talvez a minha crítica hoje é que eu gostaria que o Boulos fosse mais radical do que é. Mas o Boulos, enfim, ele perde, perde um pouco desse preconceito, eu imagino, com a vinda da Marta e ganha esses ativos que a Marta traz, que são ativos importantíssimos para cá. Eu só achei, eu só achei, e eu sempre falo aqui as coisas que eu acho, eu só achei que o negócio foi feito meio atabalhoado, não precisava ter sido feito dessa maneira, porque na política tudo que parece traição paga um preço, tudo que parece traição paga um preço. Então, a Marta, que já tinha essa nuvem de traição por conta do processo do impeachment da Dilma, ela, poxa, podia ter saído ali, pedido demissão, etc., antes de aderir à candidatura do Boulos. É como se, por exemplo, vamos supor, tem alguém que apresenta aqui o ICL e, de repente, todo mundo aqui no ICL fica sabendo que a pessoa vai apresentar o Globo News, mas fica sabendo pelo Globo News. Aí todo mundo vai chegar aqui um dia e vai, como assim? Por que não falou para a gente ter problema nenhum? Fala para a gente as pessoas mudam, vão de um lugar para o outro, mudam de ideia, passam a pensar o mundo de um jeito diferente. Então, abriu um espaço para, eu já estava vendo hoje, eu não estou lançando essa ideia, eu estava vendo já hoje editoriais e artigos e reportagens falando sobre isso, então abriu um espaço desnecessário, não precisava disso, podia ter feito a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco mais organizada. Mas o saldo final é positivo e essa candidatura é fundamental, é fundamental para a não volta do bolsonarismo ao poder, principalmente à presidência da República. a cidade de São Paulo é um ponto absolutamente chave para a gente não deixar que o bolsonarismo volte com tudo no Brasil e essa foi uma notícia positiva. Vamos continuar falando das municipais de São Paulo, deixa eu chamar o Guilherme Amado, porque sim, Marta Suplicy deixou ontem o cargo de secretária de Relações Internacionais aqui da cidade de São Paulo e como nós já dissemos aqui, a decisão foi tomada após ela aceitar concorrer à Prefeitura de São Paulo e aí contra o ex-chefe Ricardo Nunes na chapa liderada por Guilherme Boulos do PSOL e aí sim abrir caminho para ela voltar ao PT. Gui, bom dia para você. O que será que pesou nessa decisão da Marta, hein? Bom dia, Roberta. Bom dia, Deluca. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pesou o sonho da Marta de voltar a uma posição de mais destaque no Executivo. A Marta tem um sonho antigo de voltar a ser prefeita na verdade. Ela nunca engoliu ela não ter sido reeleita, ela sempre falou disso, era um desejo dela enfim, bastante antigo. Ela tentou de novo em 2016, acabou em quarto lugar naquela eleição e agora ela tenta como vice-prefeita do Boulos. É um apoio importante para o Boulos como o Edu falou, porque pode reforçar o nome do Boulos junto a um eleitorado que tem receio porque vê o PSOL e acha que o PSOL vai colocar São Paulo de ponta cabeça e como a Marta já foi prefeita a Marta estava numa gestão de direita, o Ricardo Nunes é um prefeito de direita, a Marta fazia parte dessa administração, ela pode passar uma imagem de mais estabilidade, de mais segurança para esse eleitor que eventualmente tenha medo do Boulos. A conversa com o Ricardo Nunes durou uma hora e meia, eu fiquei impressionado como é que uma conversa que era para ser tão ruim dado a forma que a Marta saiu da prefeitura conseguiu durar uma hora e meia, eu fico imaginando, eu na posição do Ricardo Nunes primeiro não ia querer nem receber a Marta, não ia nem emitir a Marta, não ia querer ver a Marta mais nem pitada de ouro. E do lado da Marta mais ou menos a mesma coisa, se ela já estava tão resoluta a ponto de ter se encontrado com o Lula sem avisar o Ricardo Nunes, também não sei porque ficaram uma hora e meia conversando, mas ficaram uma hora e meia conversando, a conversa foi boa incrivelmente de novo e foi acertado que o discurso, o que se diria publicamente é que a Marta pediu demissão, entregou uma carta de demissão, mas na verdade ela foi demitida, ela voltaria a trabalhar no dia 15, estava de férias e quando entrou na sala do Ricardo Nunes já entrou demitido porque não tinha também outra coisa que o Ricardo Nunes fizesse. Gui, tem dois pontos que me chamam a atenção nessa história, primeiro um bom dia, sempre bom ter você com a gente, é a participação direta do Lula nessa decisão, não foi uma decisão do PT, o PT não se reuniu para discutir a volta da Marta Suplicy, foi uma decisão do presidente Lula, obviamente que foi conversado com o Guilherme Boulos, com os principais líderes dos partidos e também como é que vai se dar o discurso de campanha, o Boulos é candidato de oposição, bate muito na prefeitura do Ricardo Nunes, eu estive na segunda-feira na Avenida Paulista no ato lá e o Boulos fez muitas críticas ao prefeito Ricardo Nunes, como é que vai ficar esse discurso com a Marta Suplicy que ficou três anos na gestão do Ricardo Nunes do ladinho do Boulos fazendo críticas à prefeitura do Ricardo? É, ontem o Ricardo Nunes estava comemorando isso, ele estava dizendo me deu um argumento ótimo para bater no Boulos e para me defender porque sempre que o Boulos me criticar eu vou falar assim ué, se eu sou tão ruim por que você foi buscar vice no meu secretariado? E é um ponto, é uma ginástica, é um contorcionismo que o Boulos vai ter que vai ter que ser vai ter que conseguir fazer. Não tem não tem muita resposta para isso, né? É claro que a vamos falar a verdade a verdade é que o Boulos não buscou a Marta ou o Lula não buscou a Marta porque a Marta era secretária do Ricardo Nunes é óbvio que não, né? O fato da Marta estar secretária do Ricardo Nunes é um ponto negativo para essa escolha ela claramente foi escolhida por tudo que ela fez antes, pela história dela, pelo peso eleitoral que ela tem em São Paulo, por essa imagem que ela passa de experiência administrativa para uma parte do eleitorado que o Boulos não passa para essas pessoas, não foi por causa disso, mas em termos de discurso, de disputa de palanque, aí deu um, sem dúvida, deu um presente para o Ricardo Nunes, né? E Marta volta ao PT após ser acusada de traição por apoiar o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e se filiar ao MDB de Michel Temer. Vamos rever. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras e todos que estão nos assistindo, os debates realizados ao longo dos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment e o processo de discussão nesse plenário e o relatório muito cuidadoso, excelente, do senador Anastasia, confirmaram a minha convicção quanto à admissibilidade da denúncia que recai sobre a presidente da república. Certamente vai ser muito usado durante a campanha, penso eu, né, Guilherme Amado? Sem dúvida, Roberta, sem dúvida e não só em relação a isso, como em relação a tudo que ela falou do Fernando Haddad. A Marta chamou o Haddad de pior prefeito da história de São Paulo. Não foi uma vez, não, foram várias vezes. Ela tem, ela vai passar por várias saias justas nessa campanha, o Guilherme Boulos idem, o Lula idem e o Haddad idem, quem mais subir no palanque dela, deles dois, né? Eu acho que a Dilma vai continuar na China porque eu acho que se tem alguém que é exemplo do Ricardo Nunes não quer ver a Marta pintada de ouro, é a Dilma. Dilma e Marta tem uma relação horrorosa até hoje. A Dilma levou aquilo como uma traição muito forte de uma pessoa que tinha sido ministra com ela, tinha sido colega dela desplanada e votou contra, enfim, contra ela, a favor do impeachment no Senado. Agora, de novo, a política brasileira é, ela não cansa de surpreender a gente, a gente já se acostumou e hoje até, às vezes até esqueço que o Geraldo Alckmin algum dia foi opositor do Lula e falou que falou sobre o Lula. Enfim, vamos ver como que a Marta vai se desempenhar. Ela hoje, a relação dela com o Haddad é muito boa, assim, eles zeraram, quer dizer, muito boa, é boa, existe uma relação, eles zeraram a conta, ela apoiou o Haddad para governador no ano de 2022 e isso já estava equalizado. É uma reaproximação dela do PT que também não foi da noite para o dia, ela vem sendo construída há um tempo. A Marta entrou de cabeça na campanha do ano passado a favor tanto do Haddad quanto do Lula, então não é também uma coisa que muda da noite para o dia. O Rui Falcão, deputado federal por São Paulo, bastante próximo da Marta, não à toa estava na reunião com o Guilherme Boulos e o Lula no Palácio do Planalto, foi um dos principais construtores dessa reaproximação. É uma reaproximação que desagrada muita gente no PT, tá gente? A gente tem que saber disso. Muita gente no PT não gostou disso, não gostou de não ser consultada, não gostou da volta da Marta, vai ser uma relação que vai ter que ser construída. Mas de novo, se o Alckmin hoje em dia ele figura tão bem ao lado dos outros ministros do Lula e foi uma coisa que deu tão certo, também não dá para a gente dizer que a Marta não vai engrenar como vice do Boulos e essa relação vai deslanchar. Vamos falar um pouquinho de Brasília, do governo federal, porque o presidente Lula não anunciou ainda oficialmente quem será o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça, mas há sinais de que a escolha está bem encaminhada. O petista já conversou com o Ricardo Lewandowski sobre como é que funcionaria a pasta sob o comando do ex-ministro do STF e ao menos uma questão está definida, gente, o comando da Polícia Federal. Essa conversa é um dos muitos fortes sinais de que a decisão está tomada ou você acha que ainda é cedo, Gui, para dizer? Não, está tomada, Roberta, não tem muito o que mudar, não. Eu acho que eu já comentei essa frase, já contei aqui no ICL essa frase que eu ouvi no fim do ano passado quando o Lula escolheu o Flávio Dino e o Paulo Gonê, um ministro do Lula me falou uma frase que eu achei ótima. O Lula 3 ele demora ele demora séculos para tomar as decisões óbvias e é isso e não vem ele não vem se descumprindo essa frase. Então ele ficou meses, meses, meses para escolher quais ministros do Centrão ia botar para dentro. Todo mundo já sabia que era o Fufuca e o Silvio Costa Filho e aí depois de quatro meses ele anuncia. Meses para anunciar o Flávio Dino e o Paulo Gonê. Desde o início todo mundo falava que o Flávio Dino era o favorito e o Paulo Gonê ele escolhe eles. E agora com o Lewandowski a mesma coisa. Desde o início dessa história todo mundo diz o favorito é o Lewandowski ele já demorou um mês desde que indicou o Flávio Dino e agora deve anunciar o Lewandowski essa semana enfim a qualquer momento porque a data de saída combinada com o Flávio Dino é 15 de janeiro ou seja segunda-feira se eu não me engano segunda-feira que vem então se ele não quer de novo colocar o Ricardo Capelli na posição de interino numa situação que pelo que está se desenhando seria só mais um mandato tampão já que o Capelli não seria efetivado tem que anunciar logo se não quiser colocar mais esse constrangimento para o Capelli. agora Guia bom dia nossa primeira troca desde a virada do ano então feliz ano novo para você pai recente então curta bastante essa jornada ao longo desse ano mas deixa eu te fazer uma pergunta eu estava falando agora há pouco da indicação da Marta que muita gente no PT não gostou e etc a gente sabe que essas últimas indicações que você falou também é do do Gonê até a do Zanin né essa essa mais recente que teve junto com o Gonê do Dino teve gente também no PT que também não ficou não se sentiu tão contemplada recentemente teve aquela carta assinada pelo PT fazendo críticas com as quais eu concordo absolutamente em relação a uma política econômica demasiadamente fiscalista né então teve até teve enfim esse embate aí a mídia aproveita para botar gasolina ali e querer ver o circo pegar fogo mas teve essa questão também agora a gente tinha pelo menos a gente lia na mídia que os nomes que estavam sendo ventilados a gente chegou a ouvir o nome da Glaze até no Metrópole teve no começo o pessoal falava tinha uma uma campanha ali pelo Vadir Damu também né para ele poder assumir esse cargo que também é outro quadro importante do PT e aí de repente vem o Lewandowski outros cargos que o Lula acabou indicando ali por conta dessa articulação política do Lula como a presidência da Caixa Econômica Federal né como as ministras mulheres que ele acabou tirando para alocar a turma do Centrão e aí entra fufuca não sei essa turma toda você acha que essa essas arestas esse enfrentamento ou enfim esses pequenos conflitos que vão aparecendo entre Lula e o Partido dos Trabalhadores isso tende a acalmar ou isso tende a ser um problema cada vez maior? Edu a dinâmica da relação do Lula com o PT ela não muda muito ao longo dos anos ali é um vamos ser sinceros é uma relação Bolsonaro com a zoeira manda quem pode obedece quem tem juízo a verdade é essa o PT pode fazer críticas ao Lula e faz críticas ao Lula é muito pra dentro pouquíssimos petistas tem a coragem de fazer a crítica pública vou citar um exemplo aqui de um petista que recentemente tem feito críticas públicas e foi punido por isso inclusive que é o Lindbergh Farias o Lindbergh tem feito críticas públicas fez críticas à política econômica fez críticas ao José Múcio e no ano passado não à toa foi punido e ficou de fora da CPI da pandemia quando já estava dentro ele estava com o pé dentro já com dois pés dentro e aí depois que fez críticas à política econômica do Haddad o Zeca Dirceu tirou ele que é o líder do PT tirou ele da lista dos parlamentares que iam para a CPI mas isso é exceção a verdade é que o Lula manda no PT manda essa é pura verdade os petistas podem não gostar de admitir isso de querer dizer ah não existe uma democracia interna existe uma democracia interna até o momento que o Lula decide essa escolha da Marta também não foi mais um exemplo mas a gente poderia citar diversos outros exemplos agora então para dentro assim para a relação Lula-PT eu acho que esses desgastes eles vão eles podem acontecer e vão acontecer mas não acho que vai ser um problema de governo para o Lula o que tem muita gente que fala de fora do PT dos partidos aliados é que deveria ter menos PT no governo e enquanto muitas pessoas se ressentem você fala muito disso eu já falei algumas vezes também de que o governo deveria em alguns momentos ser mais à esquerda ser mais ousado ter mais coragem algumas coisas existem os que dizem o contrário dizem olha a correlação de forças não colabora para isso a realidade já ouvi isso de gente até do PT a realidade é que o governo tinha que ser um governo mais de centro ainda botar mais gente do centrão para dentro para amarrar mais as bancadas nas votações enfim é um outro ponto de vista o fato é que no dia a dia com o PT que foi sua pergunta eu acho que o PT pode não gostar pode espernear e tudo mas no fim das contas vai acabar concordando com o que Lula disser e deixa eu aproveitar só o embalo e emendar na mesma lógica mas pegando o assunto anterior essa história da indicação da Marta para vice ali do Boulos a gente até esquece que o Boulos é do PSOL não ficou uma coisa meio constrangedora para o PSOL porque a única declaração que a gente não ouviu foi uma declaração do PSOL teve ali a reunião do Lula teve não sei o que etc mas o único que não falou nada fica parecendo que quem está decidindo tudo ali não é o partido que é o partido do candidato ou eu estou viajando aqui o Boulos falou inclusive ontem o Boulos falou que era muito cedo para falar cedo não a mulher já pediu demissão agora não é mais cedo não agora assume aí ela já acordou hoje seis da manhã batendo na sua casa está cedo nada não o Boulos vinha dizendo nos últimos meses que era quem o PT escolhesse se o PT quem o PT dissesse que era o vice ele aceitaria numa boa ele vinha dizendo isso claro que isso foi feito de jogo combinado com ele agora sim pensando nos desafios do Boulos para ser eleito a Marta ela é uma boa escolha em termos de pragmatismo eleitoral ela é uma boa escolha porque eu acho o que eu entendo de política paulistana um pouco o que eu entendo não entendo muito mas eu entendo que a Marta é vista como uma pessoa com experiência administrativa que é um dos calos é um dos pontos onde aperta o calo do Guilherme Boulos porque tem gente que olha para ele e acha que é como você falou acha que é um radical uma pessoa sem experiência então acho que contribui nesse ponto agora eu queria saber por exemplo o que o que pensam as outras pessoas do PSOL né eu por exemplo a Samba é bom fim queria saber o que ela pensa dessa escolha enfim outros nomes para a gente ver como que a Marta que estava numa administração de direita do Ricardo Nunes como é que eles veem a ida dela para vice do Poulos uma boa ideia hoje vou perguntar para eles o que eles acham o que eles vão falar já tem um spoiler do que vem amanhã inclusive para a gente saber Robertinha só fazer um comentário aqui em cima dessa história da escolha do Lula pela Marta que uma coisa que a gente não falou que é sobre a eleição do Rio que já saíram algumas notícias de que o Lula e a Janja gostariam de que a Aniele Franco fosse a vice do Eduardo Paes lá a situação é bem diferente lá o Lula não vai ter esse esse poder de escolha não por várias razões primeiro porque o o Eduardo Paes ele é o prefeito né ele vai tentar a reeleição então ele tem digamos ele tem uma certa vantagem em relação à situação do do Poulos em São Paulo o Eduardo Paes considera que ele tem que ter um nome da direita porque ele acha ele tem a leitura de que no Rio de Janeiro o eleitorado de direita não vai votar preferencialmente com ele então ele tenta atrair esse eleitorado ele tem a leitura de que ele for para o segundo turno com o bolsonarista o Ramagem ele leva o apoio da esquerda o que é verdade provavelmente então ele teria que ter um vice de direita o Eduardo Paes tem dito que ele gosta da Daniel mas não é o nome favorito dele longe disso a ser alguém do PT que ele também preferia que não fosse o nome preferido do Eduardo Paes é do André Siciliano que é subsecretário no Palácio do Planalto trabalha com Alexandre Padilha na Secretaria de Assuntos Federativos tá certo Guilherme Amado com notícias do Rio de Janeiro de Brasília e de São Paulo é isso aí Gui obrigada um ótimo dia para você até mais bom programa para vocês valeu valeu Gui Eduardo Moreira cucu cucu 9 o'clock bateu aqui o horário está na hora do Rodrigão entrar vamos lá Rodrigo Viana chegando já está pronto Sudeste informa no Maracanã valeu bom programa valeu bom dia Edu bom dia meninos vestem azul e rosa ao contrário do que a Damares Alves diz pois é eu adoro meninos vestindo rosa meninos vestem azul ou vestem rosa ao contrário do Damares bom dia Rodrigo bom dia bom dia no Brasil mas no Equador nem tanto né Rodrigo ontem à noite a gente já começou a ver as demais bom dia Roberto direito agora William que a gente se encontra antes do aqui na redação e acha que já deu bom dia mas um bom dia também especial para todo mundo que nos acompanha a gente começou a ver essas imagens ontem do Equador e é algo terrível o que aconteceu e era a partir daí que eu queria começar a nossa conversa hoje por aqui pois é deixa eu trazer esse contexto então Rodrigo porque um grupo armado e encapuzado invadiu ontem a sede da emissora TC em Guayaquil no Equador renderam funcionários e fizeram ameaças ao vivo a gente está vendo as imagens aí e um claro desafio ao poder do Estado eles carregavam explosivos e estavam e efetuaram disparos também em pleno estúdio de TV a ação levou o presidente Daniel Noboa que assumiu cargo em dezembro aos 35 anos a declarar estado de conflito interno o que restringe direitos civis e autoriza as forças armadas a agirem como se o país estivesse numa guerra o ato teve apoio do opositor Rafael Correa ex-presidente do Equador Rodrigo muito importante esse resumo de tudo o que aconteceu ontem essa aqui é a invasão essa aqui são imagens da invasão da televisão em Guayaquil olha só o apresentador estava no ar é como se ele estivesse aqui no estúdio e entrasse alguém armado é um grupo de cerca de 13 integrantes de uma das bandas criminais como eles dizem lá um dos bandos armados que atuam no Equador o Equador que no passado já foi tido como um país calmo um país tranquilo do ponto de vista da segurança pública mas de 10 15 anos para cá avançou demais avançaram demais as bandas criminais os grupos criminosos a gente vai ter aqui a presença daqui a pouquinho do Amaury Chamorro o Amaury Chamorro é um especialista ele é de família equatoriana pai equatoriano mãe brasileira jornalista comunicador analista internacional e ele vai entrar ao vivo aqui com a gente para entender melhor esse conflito a gente tem aqui também um mapa para que as pessoas entendam a gente fala do Equador a capital Quito que é na região Andina mas a cidade mais populosa é Guayaquil Guayaquil que fica no litoral do Equador é a cidade mais populosa o Equador vem de um longo período de crise daqui a pouco a gente vai retomar também essa história muita instabilidade golpes sucessivos trocas de presidente o período de mais estabilidade foi justamente o período do Rafael Corrêa na presidência de 2007 a 2017 a gente vai analisar tudo isso o Equador é também um país dolarizado há quase 25 anos o Equador não tem moeda própria foi adotado o dólar durante um dos governos neoliberais lá no Equador no fim do século passado e mesmo o Rafael Corrêa quando esteve no poder não conseguiu reinstituir uma moeda nacional então há uma espécie de desmonte do Estado que é prolongado isso vem de décadas de pelo menos 25 anos como eu vinha como eu vinha dizendo hoje você tem mais homens armados de segurança privada no Equador do que policiais então é um quadro de desintegração do Estado Nacional um presidente recém-eleito o atual presidente o Noboa que você citou aí na sua na sua abertura um jovem de 30 e poucos anos 35 anos 35 anos aqui o Noboa olha ele tem um pique meio de Zelensky sabe assim um jeito de empresário faz uma assim tem uma aparência assim moderna quase não é comediante não não é isso já é uma vantagem agora ele é de uma família bilionária o pai dele é o principal produtor de banana do Equador já ouviu falar em república das bananas o pai dele é literalmente produtor de bananas tentou ser presidente o pai não conseguiu o filho sim ele inclusive é nascido em Miami estudou nos Estados Unidos dizem que fala melhor inglês do que espanhol mas fala espanhol também e ganhou a eleição vamos lembrar que durante a eleição durante o processo eleitoral o Noboa de direita liberal e tal derrotou a candidata de esquerda apoiada pelo Rafael Correa durante o processo eleitoral um terceiro candidato que era o terceiro colocado ali nas pesquisas foi assassinado vocês lembram dessa cena saindo de um comício esse aqui que está no ar Vila Vicêncio o Vila Vicêncio é que foi assassinado ali no ar a gente estava vendo a cerimônia de transferência de poder quando o Noboa toma posse a posse do Noboa e olha ele aí esse é o presidente que acaba de declarar estado de exceção no Equador acho que nós temos já o Amaury Chamorro pronto para entrar isso? Temos sim quem conversa com a gente agora sobre a situação no Equador é o analista Amaury Chamorro consultor internacional que conhece de perto a situação do nosso país vizinho um país lindo já estive no Equador algumas vezes e fiquei realmente apaixonada Amaury seja bem-vindo ao ICL Notícias primeira edição queria saber contigo se é possível fazer uma cronologia até para a gente poder entender melhor como é que essa situação e quando a situação desandou até a situação o caos que vimos ontem dentro de uma emissora de TV em pleno estúdio no ar e ao vivo bom bom dia a todas e a todos obrigado pelo convite para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês bom a cronologia ela nasce junto com os problemas de aumento do consumo de cocaína nos Estados Unidos nunca na história da Colômbia a Colômbia havia produzido tanta cocaína e exportado tanta cocaína para os Estados Unidos houve um aumento sensível nos últimos anos do consumo da droga nos Estados Unidos que é o maior consumidor de cocaína do planeta então durante os últimos anos esse excedente de produção sai pelo Equador porque a grande parte da produção da cocaína no planeta é produzida no sul da Colômbia fronteira norte do Equador então a droga desce pelo Equador ela sai pelos portos pescadores equatorianos que eles levam o produto até alto mar mais ou menos a altura de Galápagos Galápagos o arquipélago de Galápagos que é território marítimo equatoriano naquela região eles se reabastecem já que a gasolina esse combustível utilizado nas embarcações no Equador ele é subsidiado então é praticamente gratuito esse combustível e em alta mar que é a 3 mil quilômetros de distância do continente eles recarregam o combustível e daí eles chegam até o México então é uma rota perfeita para levar tanto em termos de logística mas também em termos de tranquilidade digamos de segurança para poder levar esse produto até o México então você tem uma saída o Equador se transformou num território de saída dessa droga esse é o primeiro problema o segundo problema isso tudo eu vou te contar o que está acontecendo para a gente chegar na invasão do estúdio de TC televisão que aconteceu ontem então você tem esse já esse canal esse corredor de saída da droga o segundo caso a segunda variável que a gente tem que entender é o seguinte é o Equador a economia é dolarizada não existe moeda local lá a moeda no lugar do real que a gente tem no Brasil lá é o dólar então o Equador quebra em 99 e a elite econômica equatoriana decidiu dolarizar a economia o Equador apenas dois países do mundo tem a economia dolarizada um deles é o Equador então ficou mais fácil lavar esse dinheiro da droga então o narcotráfico que paga em dólar eles recebem esse dinheiro fica na economia equatoriana então você transfere esse dólar no dia a dia você lava no pequeno comércio na economia local do país então você aí criou que é o motivo da gente ter essa explosão de violência aí você cria então um lugar perfeito pra você tirar droga pra você levar até os Estados Unidos pra você lavar o dinheiro então os cartéis mexicanos estão realizando uma guerra civil no Equador então você tem a diferença da Colômbia que você tinha dois grandes cartéis nunca nos anos 80 vou lembrar o cartel de Cali o cartel de Medellín que eles tinham dividido os Estados Unidos em Miami e o sul dos Estados Unidos ficava com o Pablo Escobar e Nova York e Califórnia e outros estados ficavam com o cartel de Cali lá no caso do Equador você tem mais de 20 grupos armados cada um deles responde a um cartel mexicano que também há um volume muito grande de cartéis de narcotraficantes mexicanos então eles disputam o território no Equador e por isso começou quase que essa guerra civil Amaury muito boa a explicação você conecta com a produção e a distribuição de cocaína para os Estados Unidos dá a impressão que o Equador é quase um entreposto uma passagem a gente poderia até colocar aqui no telão se for possível de novo o mapa é o Ciagesp é o Ciagesp da cocaína o entreposto da cocaína que segue para os Estados Unidos você explicou muito bem sai da Colômbia eu tinha falado do mapa porque para as pessoas localizarem a Colômbia logo ao norte ali eu vou chegar aqui perto de novo então você tem a produção de cocaína no sul da Colômbia aí entra no Equador sai pelo litoral equatoriano imagino que pela região de Guayaquil enfim e alguns outros Guayaquil mas principalmente nessa região norte acima da palavra aqui perfeito e aí vai para alto mar e aí há o transporte para o México e depois do México para os Estados Unidos eu queria retomar só antes de repassar a palavra para você a gente tem uma cronologia em função desta violência toda a cronologia dos últimos dias nos últimos dias o que foi feito pelo presidente recém-empoçado no BOA a gente tem aqui uma sequência olha dia 7 de janeiro o traficante José Adolfo Macias Vidiamar o Fito foge da prisão em Guayaquil no dia seguinte 28 de janeiro o presidente Daniel Noboa decreta o estado de exceção e impõe o toque de recolher mas não foi suficiente continuou o conflito a gente segue aqui crise no Equador segue aqui nessa cronologia acho que nós temos aqui uma segunda uma segunda página do que aconteceu vamos lá vamos adiante aí 9 de janeiro onda de explosões veículos incendiados sequestros de policiais a gente mostrava agora há pouco na tela aquele corre-corre nas ruas fuga em massa em presídios de Rio Bamba em presídio e um grupo armado aí finalmente chega para esta cena terrível e invade a TC Televisão em Guayaquil e faz ameaças ao vivo essa aqui é a sequência não sei se nós temos aqui continua arrastão na universidade esse ponto a gente precisa falar alguns estudantes foram feitos reféns na universidade de Guayaquil tiroteio perto do palácio do governo nem Quito e aí o presidente Noboa reconhece que há um conflito armado interno e autoriza operações militares existem também notícias de saques no centro de Quito o comércio fecha as portas eu sei que você tem parentes acho que a família do seu pai está lá no Equador você vai seguidamente para lá quais são as notícias que você pode trazer para a gente Quito eu via carros blindados na rua é um centro de cidade belíssimo Roberto eu também conheci é um centro histórico e tal qual é a notícia que você tem desse momento tanto em Quito como em Guayaquil em todo o país Chamorro bom há uma mobilização militar muito grande isso que o presidente declarou tecnicamente ele declara uma guerra aos grupos traficantes no Equador então você tem uma declaração de uma guerra civil já que esses grupos são grupos armados com nacionais são equatorianos então agora nesse momento eles se transformaram num objetivo militar então você o estatuto de Roma que é o que rege a guerra no planeta eles podem eles não precisam ser eles vão disparar para matar então o exército está se mobilizando na rua vai ter um confronto um conflito sensível aí de vai gerar mortos sem dúvida o que a pena muito porque quem sempre põe os corpos os mortos são os pobres você não vai ter não vai ter uma história diferente daquilo que a gente já viveu na América Latina Colômbia já passou por uma coisa muito parecida nos anos 80 com milhares dezenas e milhares de mortos e no fim o que eu queria dizer é que esse uso da violência nesse momento por parte do Estado que é o correto eu acho que o Daniel o presidente Daniel Noboa tomou uma decisão correta de transformar esses grupos criminais em objetivo militar do Estado equatoriano mas nunca é a solução isso pode ser um paliativo isso daí é uma se o corpo tem uma grande infecção isso daí é apenas um remédio para baixar a febre mas não vai resolver esse problema por quê? porque já temos uma história de 40 anos de uso das armas uso da violência na Colômbia principalmente no México no Peru para você combater o narcotráfico supostamente combater o narcotráfico mas na verdade você tem um grande volume de mortos principalmente jovens pobres desses países só que você nunca combate o consumo da droga nos Estados Unidos que é realmente o grande problema os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do planeta ele consome quase 90% da cocaína produzida no mundo que vem basicamente de três países Colômbia, Peru e Bolívia majoritariamente da Colômbia então você tem um grande aumento de consumo e aí o que os Estados Unidos fazem? Eles financiam uma guerra nos países que produzem mas eles não financiam uma guerra nos Estados Unidos para combater o narcotráfico um quilo de cocaína comprada na Colômbia feita naquele momento nos laboratórios lá no meio da selva pode custar mil dólares aquele quilo esse mesmo quilo já em Nova York em Manhattan custa 250 mil dólares então você tem uma diferença muito grande e um volume de dinheiro muito grande no mercado americano estadunidense então isso é um problema para o Equador que se transformou nesse entreposto agora o que você não a gente ia só lembrar você falou que foi uma decisão correta o próprio Rafael Corrêa né William declarou apoio ao Daniel Nobo eles são adversários assim políticos acho que o William quer fazer uma pergunta daqui a pouco a gente mostra o Rafael Corrêa ou você prefere William vamos rodar o Rafael Corrêa vamos ver o Rafael primeiro e aí faço a pergunta tá bom então é importante o ex-presidente Rafael Corrêa eu dizia agora há pouco a Mauri chamou um dos poucos períodos de estabilidade nos últimos 25 anos no Equador foi o governo do Rafael Corrêa né sim que foi eleito e reeleito mas vamos ver o que ele diz ele dá apoio ao adversário político num momento tão grave vamos ouvir compatriotas o país vive um verdadeiro pesadelo algo impensável algo inimaginável até pouco tempo fruto isso é fruto da destruição sistemática de todos os direitos dos erros e dos ódios acumulados nos últimos sete anos e dos quais todos somos vítimas mas hoje é um momento de unidade nacional o crime organizado declarou uma guerra ao Estado e o Estado deve prevalecer o Estado deve vencer o presidente Daniel Noboa tem o meu irrestrito respaldo a pátria novamente vencerá até a vitória sempre compatriotas O vídeo dublado pelo nosso Matheus Pichonelli aqui da nossa equipe do ICL é um bom dia Mauri queria te perguntar sobre esse apoio importante para o Noboa mas também nas outras medidas que ele está tomando você falou acho que de uma forma muito importante é um enfrentamento armado a grupos que estão provocando o caos no Equador mas que outras medidas ele tem tomado para combater o crime organizado as bandas como chamam nos países latino-americanos porque esse enfrentamento armado como você falou ele age no sintoma mas o que ele tem feito para atacar o problema já que essa foi uma das propostas de campanha dele um presidente de direita com uma proposta muito forte na segurança pública também né Mauri sim ele apostou nisso ele disse isso mas concretamente ele não fez nada nada absolutamente nada inclusive ele já tem alguns meses no governo e você tem o controle desse governo é basicamente o controle perdão do estado das ruas das cadeias das prisões presídios no Equador eles são todos desses grupos armados o estado equatoriano não está presente sequer na cadeia então no boa ele tentou de alguma maneira mais retoricamente dizer que estava fazendo alguma coisa mas se a gente for olhar concretamente ele não fez nada e essa ação que ele tomou a decisão agora de mandar o exército para a rua também não vai resolver pode ser um paliativo mas não há uma solução de fundo nesse processo inclusive porque o alma já foi permeada as forças armadas equatorianas a polícia e principalmente o sistema judiciário equatoriano está absolutamente tomada por esses grupos tanto na participação direta deles na custódia da droga ou do cuidado desses grandes chefes do narcotráfico mas você também tem um sistema de justiça que hoje não pode atuar contra esses narcotraficantes porque você tem atentados contra as famílias do juiz contra as famílias dos promotores então a situação é muito complicada é só a gente olhar o que acontecia imagino que alguns de vocês já viram aquele monte de séries trágicas sobre a realidade colombiana dos anos 80 é algo muito parecido que está acontecendo naquele momento então o Equador não tem capacidade militar jurídica nem econômica de enfrentar esses grupos criminais então a situação é extremadamente complicada e Daniel Noboa eu acho que ele tomou uma decisão correta porém muito atrasada e que não vai resolver na verdade não vai resolver Amaury queria entender com você qual é a relação da crise no Equador com a privatização da segurança pública Rodrigo comentou aqui que o país tem mais de 125 homens armados em segurança privada e isso é o dobro dos policiais do Estado é um dado bem importante é o que a população acaba fazendo é buscando soluções caseiras então eu vou eu contrato muito mais segurança as empresas e olha que engraçado as empresas de segurança na sua grande maioria são empresas de militares e de policiais policiais que abrem empresas e obviamente pela sua experiência de atuar na rua na segurança pública eles acabam abrindo essas empresas mas você tem um problema estrutural no país que também vai de mão dada com a crise econômica no Equador a violência ela também dispara acompanhada com os indicadores de desemprego de inflação um problema social muito profundo no país depois o governo do Rafael Correia aí ganha o Lenin Moreno depois ganha o Guilhermo Lasso e agora ganha o Daniel Noboa você tem um aumento do desemprego uma crise econômica sem precedentes na história do Equador quase comparável ao que aconteceu em 99 e se você olhar os indicadores de violência eles vão acompanhando isso sempre há em todos os países da América Latina a violência isso no mundo na verdade você tem uma escalada de violência junto com um problema econômico lembra que no Equador também e em Guayaquil você lembra aquelas imagens do Covid aquelas pessoas morrendo na rua milhares de cadáveres se calcula que 40 mil pessoas morreram em Guayaquil por causa do Covid onde o Estado sequer recolhia os corpos então você tinha milhares de pessoas mortas nas ruas apodrecendo porque as famílias não tinham nem nem sequer como enterrar seus parentes e isso também foi uma explosão gerou uma explosão econômica por uma crise terrível e obviamente essa população que não vê mais um futuro esses jovens que não tem mais o que fazer e moram nos setores populares muito mais facilmente eles são cooptados por esses grupos criminais para entrar no narcotráfico para fazer sicariato então você você entra nessa guerra civil como única opção para esses jovens e o Equador é um país que vem de uma crise já institucional desde alguns anos num período pós Rafael Correa isso ajuda a acentuar não há um estado no Equador no Equador não tem um estado não existe a justiça ela não funciona no Equador ela não funciona mais você não tem mais as instituições de segurança como a polícia ou o próprio exército já a população não acredita que eles possam resolver os problemas da criminalidade no país e a gente viu o que aconteceu os presídios eles continuam neste momento neste momento quem manda nos presídios no Equador são os presidiários não são não é a força pública não é o estado equatoriano e você tem um desmantelamento também da estrutura de segurança que foi criada pelo Rafael Correa que de alguma forma ajudou também a transformar o Equador há poucos anos atrás há seis anos atrás o Equador foi considerado o segundo país mais seguro da América neste momento é o terceiro mais violento do mundo claro por que que conseguiu chegar nesse ser o segundo mais seguro claro você teve um boom petroleiro o Equador é um país petroleiro então o barril a 120 dólares o barril obviamente você tem uma dispersão econômica que ajudou o país e isso incentivou também a juventude a geração de emprego a trabalhar a entrar na universidade então você tem uma situação econômica sistêmica melhor depois do Rafael Correa há uma crise econômica muito grave mas também há um desmantelamento se fechou o Ministério da Justiça não existe mais no Equador você tinha um ministério que coordenava todas as ações tanto da polícia como do exército com uma estrutura de câmeras de segurança de inteligência muito avançada inclusive reconhecida internacionalmente os presídios equatorianos eram um exemplo eram utilizados como exemplo mundialmente agora você destruiu tudo isso é uma situação terrível né Roberta, William e o Amaury eu queria daqui a pouco até retomar isso ele falou praticamente a ausência do Estado a destruição do Estado Nacional a gente fica preocupado porque a proposta aqui do lado na Argentina por exemplo do Milley vai por esse caminho também mas eu queria aqui da minha parte agradecer então a participação do Amaury Chamorro eu sei que ele está super requisitado para participar também de enfim de várias entrevistas e conversas porque é uma pessoa que conhece profundamente o que está acontecendo lá no Equador da minha parte agradecer ao Amaury Chamorro Roberta obrigado Amaury entendemos que tem muita coisa a ser ajustada por aí estamos de olho vamos ficar de olho no Equador valeu um abraço a todas e a todos obrigado pelo convite sempre à disposição obrigado Amaury obrigado mas eu queria justamente Roberta William retomar a partir daí o risco que a gente tem na América Latina hoje é da desintegração dos Estados Nacionais é curioso que às vezes a gente ouve as pessoas falando como se o Estado fosse o inimigo o próprio Milley na Argentina usa esse discurso contra o sistema tudo bem o sistema oprime muitas vezes mas a ideia de que é a liberdade do cidadão é cada um por si olha o que a direita na América Latina propõe é a volta do que se chama de Estado Natural o Estado de Natureza o que que é todos contra todos cada um se vira como pode bang bang porque na civilização o Estado o Estado não estou falando do Estado de São Paulo do Rio de Minas o governo o ente estatal tem um monopólio da força só o Estado pode exercer o poder de polícia quando o Estado se desintegra vira o caos porque daí cada um acha que pode resolver sozinho e as bandas os grupos criminosos vão avançando e dominando territórios então o projeto da direita na América Latina é a desintegração do Estado não é um projeto mais como era nos anos 60 de ditaduras fortes mas de Estado fraco não existe nada mais fácil de você controlar do que populações que não tem um Estado organizado os Estados Unidos quando veio aquela fase caiu a União Soviética e aí reinaram sozinhos aí no planeta durante um bom tempo tinham esse projeto de atacar Estados que pudessem ter algum tipo de independência isso foi feito no Oriente Médio destruíram Iraque Líbia o que que entrou no lugar entrou democracia não entraram territórios caóticos até hoje na Líbia não tem governo direito tem um caos o projeto é plantar um caos aqui no Equador então isso é que nos preocupa eu falava esse aqui é o presidente atual no boa 35 anos inexperiente será que tem condição de enfrentar uma onda dessa é um ataque total dos grupos criminosos contra um governo recém eleito estão testando a força do presidente do jovem presidente que acabou de ganhar a eleição lá no Equador essas aqui são imagens daqueles criminosos que invadiram o estúdio de televisão logo depois de serem presos que a polícia entra e consegue prendê-los felizmente nenhum jornalista nenhum funcionário nenhum técnico da televisão foi atingido porque eles estavam fortemente armados o Equador vive um longuíssimo processo de desintegração do Estado eu falava da dolarização um Estado que não tem moeda própria e isso veio antes do Rafael Correa a gente tem uns personagens no Equador uma sequência impressionante em 1996 a gente até separou eu separei aqui as imagens um sujeito chamado Abdala Bukharan foi eleito presidente do Equador olha a figurinha que foi eleita ele foi afastado um ano depois olha o bigodinho queima o gosto e fica a dica se você pensa em ter esse bigodinho tem uma outra figura histórica que já usou não é legal ser associado o Bukharan foi afastado por incapacidade mental um ano depois olha só a sequência 96 eleito 97 afastado aí em 98 é eleito presidente Jamil Mawad que era prefeito lá da capital de Quito uma cara mais de empresário parece ali o Macri da Argentina um jeitão e o que ele fez dolarizou o Equador a grande solução é dolarizar transformar quase numa colônia afundou o país também teve que sair corrido do poder houve rebelião indígena rebelião popular no Equador na sequência depois da dolarização e dessa rebelião vem um outro presidente de origem militar Lúcio Gutiérrez durou dois anos no poder em 2005 ele se escondeu dentro da embaixada do Brasil ele entrou num porta-mala do carro já não é mais o Mauade é o Lúcio Gutiérrez teve que se esconder dentro da embaixada brasileira em Quito eu na época fui cobrir esse caso lá em 2005 ficou escondido vários dias a crise era uma crise sem fim o Lúcio Gutiérrez tinha chegado ao poder com um programa de respeitar as populações indígenas não deu nada certo saiu fugido e aí finalmente em 2007 se elege o Rafael Correa e faz um governo 10 anos um governo de reconstituição do Estado utilizando a renda do petróleo como explicava agora há pouco o Amaury chamou para políticas sociais ele era alinhado com o Hugo Chávez na época na Venezuela com o Lula aqui no Brasil com a Cristina e o Néstor Kirchner na Argentina foi um governo que melhorou a vida e trouxe alguma estabilidade no Equador ele até elegeu o sucessor um sujeito chamado Lênin Moreno mas o Lênin foi cooptado pela direita e iniciou-se no Equador um processo muito parecido com o Brasil Lawfare perseguição judicial o Rafael Correa ao contrário do Lula tomou a decisão de fugir e hoje mora fora do Equador o sujeito que era vice do Rafael Correa também perseguido judicialmente pela direita judicial equatoriana foi preso ficou preso vários anos e aí pós-Rafael Correa veio o desmonte terminaram de desmontar o Estado equatoriano e a gente chega a esse quadro que temos hoje um país que funciona como entreposto de distribuição de cocaína dominado por bandas criminais por grupos criminosos e que mal consegue enfrentá-los tem que declarar Estado de exceção o risco sabe qual que é gente porque fica assim um impasse ou é o desmonte do Estado Nacional ou é o que aconteceu em El Salvador lembram o presidente Bukele como é que se diz isso eu não vou me arriscar mas esse aqui é o Bukele não tenta a gente quer ver bukelização e deu certo bukelização dos países aqui da América Latina o Bukele um presidente também El Salvador dominado por grupos criminosos e ele entra com uma plataforma de ultradireita ordem quase um ditador então o risco que nós temos é esse a população fica desesperada e nessa hora eu quero ordem alguma ordem tem que ter tanto que o próprio Rafael Correia está apoiando o que o governo atual lá no Equador faz então o risco acho que hoje na América Latina é esse você traz um sujeito como o Milley na Argentina vai arrebentar com tudo vai dar tudo errado e aí quem vem para salvar? alguém mais à direita ainda um fascista alguém para botar ordem o Brasil chegou muito perto disso agora aqui realmente talvez as nossas instituições a nossa economia a nossa sociedade conseguiu resistir um pouco mais e não permitiu que esse projeto de destruição o Bolsonaro tinha falado lembra? o meu objetivo antes de construir é destruir e ele tentou com Paulo Guedes e tal então é esse o caminho na América do Sul na América Latina que a gente tem que resistir porque do libertário que não é libertário é extremista Milley o caminho é ladeira abaixo para algo parecido com o Equador e depois é o Salvador aliás literalmente ele se apresenta como é o Salvador mas é o presidente o Bukele que controla as cadeias de maneira brutal é quase um ditador é ordem a qualquer custo e a população aplaude porque a alternativa é tiroteio no meio da rua olha o caos nós já temos um aperitivo disso no Rio de Janeiro onde ontem o prefeito Eduardo Paes pediu ajuda para o governo federal que está querendo fazer uma obra numa parte lá da cidade e os milicianos só tem obra se pagar a construtora só faz a obra se pagar uma taxa para a milícia isso é estado paralelo então a gente tem um aperitivo já no Rio de Janeiro do que pode acontecer por aqui o Eduardo Paes de maneira correta pediu ajuda para o governo federal porque para o governo do estado Roberta para o Cláudio Castro não vai ajudar muito já que o Cláudio Castro tudo indica tem ligações políticas não sei se pessoais mas políticas com os grupos milicianos que implantaram esse terror também no Rio de Janeiro então a gente tem que enfrentar isso antes que seja tarde colocar ordem na democracia não debaixo de porretada como fez o Bukele lá em El Salvador e evitando esse caos completo que nós vemos e lá a gente lamenta profundamente a Roberta falou eu também Galápagos que é uma ilha famosíssima pertence ao Equador mas também na parte continental um país bonito andino tem uma costa bonita tem uma capital belíssima com centro histórico enfim o país está sofrendo demais a nossa solidariedade principalmente ao povo do Equador até estudantes a universidade foi invadida Guayaquil e os estudantes foram sequestrados durante algumas horas por grupos criminosos que estão chantageando estão testando até onde o estado é capaz de ir nesse enfrentamento um estado que vai se desmilinguindo né Roberta você sabe que eu fui aqui pra fazer a cobertura da Copa América e me senti tão segura andando pelas ruas da cidade Rodrigo o exército a cada esquina eu vi muitos policiais eu me senti muito à vontade muito tranquila é com muita tristeza que eu acompanho tudo que acontece no Equador lugar que eu comi o melhor espaguete a bolognese da minha vida nunca vou esquecer disso no Equador a gente vai continuar acompanhando inclusive essa situação toda no Equador nos próximos dias certamente a gente vai ter aqui os desdobramentos dessa história vamos falar agora sobre os desafios do governo Lula com o colega Luiz Nassif porque parece que o presidente Lula começou o ano decidido a não fazer a reforma ministerial que muitos aguardavam né desde 2023 principalmente o Centrão que tem fome de tudo ele deve manter intactos os postos-chefe e anunciar apenas trocas inevitáveis como do Ministério da Justiça já que Flavio Dino foi pro STF ainda assim não faltam indefinições sobre o segundo ano do governo Lula Nassif um ótimo dia pra você podemos dizer que ainda falta uma bandeira mobilizadora aí do governo Lula ou na sua opinião o desenrola e projetos como o novo PAC preenchem essa lacuna hein? não preenche mas de modo algum aliás bom dia pessoal bom dia muito boa apresentação aí sobre a crise do Equador olha o Lula ele o primeiro ano do Lula o que que foi? foi ele pega um governo muito fraco aí por conta do Centrão por conta dos militares por conta do mercado e passa a fazer concessão em cima de concessão concessão em cima de concessão baita aumento pra Polícia Federal nenhum aumento aumento mínimo aí pra professores em relação às forças armadas ele coloca o ministro da defesa que representa as forças armadas no governo em vez de ser o contrário né? é um ministro que é é um desaforo é um desaforo ao 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 país aí e em termos econômicos ele cedeu o mercado com a âncora a âncora fiscal aí que no mundo tem nada em relação ao teto tem alguma flexibilidade aí pra melhorar o que que vai acontecer agora no segundo ano você tem os ministérios que estavam aqueles ministérios orgânicos não não aqueles que foram rifados eles estavam trabalhando projetos primeiro reconstruindo os ministérios que foram destruídos aí no período do Bolsonaro e preparando seus projetos então teoricamente os projetos eles vão sair agora este ano e de onde virão os recursos esse déficit zero proposto pelo ministro Haddad não não vai segurar a peteca ele vai ter que em algum momento aí flexibilizar o déficit zero e daí entra o ponto o ponto de qual Lula que nós vamos ver no segundo ano a repetição do primeiro ano ou Lula que vai partir pra ofensiva eu até agora não vi nenhuma indicação do Lula partindo pra ofensiva em relação aos militares que é algo que está chamando muito atenção aí por conta até por conta aí da da não identificação dos militares golpistas eu acho que ele está agindo de uma maneira correta digamos assim se evidente se tivesse lá um Celso Amorim no Ministério da Defesa se tivesse lá um o o Nelson Jobim no Ministério da Defesa poderia ser melhor mas se tivesse um Aldo Rebello poderia ser muito pior também então o que o Lula está fazendo o o ministro passa pano e você tem todo o processo de julgamento dos militares que virá pelo procurador-geral da República Gonê e pelo Supremo Tribunal Federal esse esse é o ponto ontem por acaso eu fiz um programa no GGN lá com três pessoas que têm contato direto com os militares. Dois que dão aula com os militares e um que é da Politécnica e recebe militares. E todos eles foram unânimes em falar que, digamos, essa ideia da conspiração é uma ideia restrita a alguns grupos que se articularam lá e conseguiram efetivamente, com o Bolsonaro no poder, ter mais vozes. Mas eles apostam que a maioria é legalista ainda. Sendo legalista, se o Lula toma uma atitude, desperta o conceito corporativo dos militares. Mas se entra a justiça analisando, identificando ações individuais, eles vão acatar. Então o que a gente espera agora do GONET, o GONET é a grande esperança agora de enquadramento dos militares, mas quando vocês falam em Mostro, Equador, é organização criminosa, o Brasil caminhava para a mesma coisa. E a Argentina para a mesma coisa. Porque o que tem em comum a organização criminosa, o mercado e o clube dos milionários? Eles não querem regulação. A regulação, a lei é para proteger os desprotegidos. A regulação é para permitir a economia formal. Então a regulação, por exemplo, vamos pegar a França. A França, você não pode ter redes de farmácias em cidades menores para não expulsar as farmácias individuais. Isso é um exemplo de civilização. O Estado tem que estabelecer esses equilíbrios. Então o ponto em comum é que essa política, essa financiarização da economia, essa redução do papel do Estado, criou uma multidão de órfãos de Estado. E quem que se aproveitou disso? Os Millet da Vida, os Bolsonaro da Vida, que representam, o Bolsonaro aqui representa as milícias, as organizações criminosas. O Bolsonaro é um cara das milícias. Você pega todos os indicativos aí, o Adriano da Nóbrega, que era do Escritório da Morte, recebia dinheiro do Flávio Bolsonaro, eles são ligados às milícias. O pessoal que matou a Marielle saiu do condomínio do Bolsonaro. A grande defesa, o cara que entrou com o carro para pegar esse pessoal, pediu para falar na casa do Bolsonaro. A grande defesa do Bolsonaro na época é que ele estava em Brasília. Depois nós mostramos aí, inclusive, com o relatório da administradora, que o sistema interno lá, ele não transmitia para telefones acoplados ao sistema, para PBX. Ele transmitia para celulares. Ou seja... Não, o Bolsonaro pode ter dado essa autorização, isso que está ainda em aberto. E o diretor da Polícia Federal, Nacife, está dizendo que, nesse primeiro trimestre ainda, termina a investigação sobre o caso Marielle. A gente espera, porque... Até março, ele disse, né? Ele disse... Até março. Nacife, mas eu queria voltar a um ponto que você citou, o Paulo Gonê. A gente acompanhou aqui o ato do 8 de janeiro. Os discursos, alguns foram mais fortes. O Alexandre Moraes, um discurso mais forte. Já o Paulo Gonê, o estilo dele é o estilo mais discreto. Mas eu achei... Ele deu um recado ali, né? Ele falou, serão punidos, inclusive, os instigadores. Tenham qual status tiverem. Ele usou essa expressão. Instigadores. Instigador, a gente pode imaginar quem é. É o próprio Bolsonaro ou até alguns militares, né? Que você dizia... O Braga Neto, claramente. O Braga Neto, claramente. É, o Braga Neto, naquela declaração, ele vai na porta do Alvorada e fala, espere um pouquinho, vai vir coisa boa por aí. Então, o Braga Neto instigou. Então, pode ser que isso, eu espero que chegue, né? E ele dá a entender que a Procuradoria-Geral da República vai levar isso adiante e vai oferecer denúncia contra alguns. E o próprio ministro Múcio deu uma entrevista para a Folha, nesse fim de semana, em que ele diz isso. Olha, se tiver indícios e isso vier pelo judiciário, eu espero que sejam punidos, sim. Então, acho que eles estão fazendo esse corte, né? É isso. Quem tiver indícios e vier pela justiça, não for uma perseguição política e tal, vai ser punido e os militares não vão se mexer para proteger. Essa é a informação que você tem também, é isso, Nassif? É, eu diria que é mais dedução. Dedução, tá, é. Agora, o Múcio, o que é demais aí é quando ele tenta minimizar, dizer que os acampamentos em torno aí dos quartéis eram piqueniques, que eram... foi uma badena, não foi... Gente, foi... vamos para a coisa. Primeiro ponto, aí ele cala a boca ou admitir que foi uma tentativa de golpe. Não tem cabimento o ministro da Defesa dizer que era o pessoal que estava indo no piquenique e de repente perdeu o controle. Não tem lógico um negócio desse, né? Não tem lógico um negócio desse. Mas, então, digamos, o Lula entrando, digamos, o Golê entrando nessa parte militar, eu... ontem eu fiquei impressionado com a... o debate que nós fizemos lá com esses professores, com professores atuais de militares e essa ideia da profissionalização. Ou seja, o que que acontece? Tem uns conspiradores que são minorias e se organizaram. Se organizaram por quê? Porque tinha um presidente da república que deu espaço. Vamos pegar os trem, o alto comando, que não aceitou as provocações de 7 de setembro e foi demitido. Pessoas da maior dignidade. Pega o general que comandava lá a área de liberação de armas lá e pediu demissão quando viu que o Bolsonaro ia liberar tudo. O almirante da Anvisa. Tem pessoas dignas aí, né? Agora, o que o Equador mostra é que a grande batalha nacional, além de ser contra a ultradireita e também contra a ultradireita, é contra o crime. Você pega aqui São Paulo. São Paulo reduziu o crime. Como que reduziu? Um pacto com o PCC. Como é que pode isso? Se entregou uma região para o PCC. Olha, por acaso... Eu estou fazendo aí uma fisioterapia da mão e tem duas mocinhas que vieram de comunidades. De comunidades, algumas dominadas pelo PCC. E eles dão a ordem lá. Então tem a sala da surra. Se alguém mexe com ela, leva para a sala lá e dá uma surra. Tem pena de morte. O Tribunal do Crime, né? O Tribunal do Crime operando no PCC. O Tribunal do Crime. Agora, quando você pega a maior cidade do país aí, tendo amplos territórios dominados pelo PCC, e o Rio de Janeiro sendo totalmente dominado pelas milícias lá, pelo comandante, você vê que esse é o desafio de uma geração. Sem dúvida. Roberto. A gente está vendo a foto dos comandantes no evento Democracia Inabalada, na CIF. Circularam aí algumas imagens das reações dos comandantes durante as falas no evento. O que dá para dizer da reação e a própria presença desses comandantes no evento Democracia Inabalada, hein? Eles, pelas fotos, eles chegaram a aplaudir Lula e fecharam a cara para o Alexandre Moraes. O Alexandre é um sujeito que está... Aliás, cá para nós. Eu já critiquei muito o Alexandre, mas a coragem pessoal, o papel institucional do Alexandre Moraes e um baita estrategista. Porque lá atrás, quando abriu aquele inquérito do Fim do Mundo lá, na época até conversei com o Toffoli, foi a única vez que o Toffoli procurou, para tentar explicar a lógica do inquérito, aquele inquérito que o Alexandre trouxe policiais, ele foi secretário de Segurança, trouxe policiais da confiança dele, ali ele já sabia que tinha todo o processo de conspiração em marcha e preparou o terreno, né? E os militares não querem. O que o Alexandre coloca claramente é que teve militares genericamente, porque ainda não deu para individualizar, mas cá para nós, cá para nós. Você vai poder individualizar. Mas não tem explicação o fato de todos os quartéis do país terem aceitado aquelas concentrações na frente lá, estimulando o golpismo. Não tem cabimento. Aqui teve uma ordem lá de cima. Então, como é que vai ficar? Vai ficar só com os coronéis e conspiradores ou vai pegar o alto comando? Agora, eu queria que a gente um dia fizesse, até vou pedir para o meu pessoal, fazer uma galeria dos militares profissionais, aqueles militares. Mas você vê a perda de rumo dos militares. Você tem o Flávio Rocha, que era um grande nome aí da energia nuclear. Ele, quando o Bolsonaro foi para a Rússia, enquanto o Bolsonaro ficava naqueles papos furados lá, ele saía tentando fazer acordos e tudo. Ou seja, um cara de altíssimo nível estratégico. Daí, no meio das eleições, ele fala que não vou servir a um presidente corrupto. É uma falta de respeito com a corporação dele lá, que é impressionante. Como é que pode um general, com essa... Nem se é general brigadeiro lá. Eu conversei com o almirante Otton. Não, é o almirante, é o almirante Flávio Rocha. Com o almirante Otton, ele estava passado com essa ida desses caras para a ultradireita. Deixaram de lado a visão institucional. Agora, até onde que vai a punição? Vai pegar os babacas que levaram a família para acampar lá? Ou vai pegar esses caras que são parte do alto comando? É, inclusive, Nacife, tem vídeos, a gente já mostrou aqui, que mostram membros de grupos, os chamados grupos de elite e tal, os grupos de assalto das Forças Armadas, que teriam atuado lá no dia 8 de janeiro de 2020. Esquidos pretos. Esquidos pretos, exatamente. A gente já mostrou aqui. É, então eles... Porque em alguns momentos, tem lá os senhores e as senhoras, o pessoal fala, são velhinhos com a Bíblia na mão. É, mas misturado ali, tinha gente que ia com um pedaço de grade, gente forte, viu, Roberta? E arrebentava o vidro com aquelas grades de... E eles sabiam por onde entrar, por qual alçapão descer, eles entraram, alguns entraram pelo teto do Congresso, por onde descer, onde estava extintor, onde estava... Sabiam, eles tinham um planejamento. Então, temos que saber se vai chegar também a isso. Ou vai pegar, assim, um Braga Neto, um Heleno, né? Ou vai pegar gente que está, porque esse pessoal está na ativa. Esses grupos aí, é gente na ativa, não é só gente da reserva. Isso que é o complicado, né? Eu acho mais... Vai ser mais difícil chegar. Aí, nós estamos passando uma parte desses vídeos que relembram esses episódios. Agora, Nassif, eu não sei se você ainda quer falar sobre isso, eu queria voltar para o tema dos riscos no Brasil, né? A gente está acabando de ver hoje, a grande notícia do dia hoje, é o caos no Equador. E a gente tem aqui, infelizmente, um aperitivo disso, no Rio de Janeiro principalmente, mas também não é só Rio, hein? É São Paulo, algumas capitais do Nordeste também, Fortaleza, Salvador. Mas Rio de Janeiro, isso está mais implantado, tem mais tempo, e tem as milícias que estavam ligadas com o poder federal no governo passado, né? Então, como é que você vê? Nós temos aqui a mensagem de hoje, me parece, do Eduardo Paes, né? Mensagem do Eduardo Paes. Olha só, ele pede um socorro. É um prefeito dizendo, me ajudem. Olha a mensagem do Eduardo Paes. Atenção, Polícia Federal Ricardo Capelli. Recebi informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade, onde funcionava a antiga faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Isso aqui é máfia, né? É máfia. Obviamente, não vamos aceitar. Maiores informações com o secretário de Ordem Pública, delegado Breno Carnevale. E, ao fazer isso, ele passa por cima do governo do Estado, com o qual o Eduardo Paes claramente não conta, porque a gente sabe por quê, né, Nacife? Mas o que isso aqui significa? A sua leitura disso tem também um ano eleitoral e tal. Então, eu queria que você ajudasse a gente a entender a importância dessa mensagem do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro aí é que o crime organizado tomou conta da política. Quando você pega as denúncias lá atrás, pegou o pessoal do Tribunal de Contas, o pessoal da Assembleia Legislativa, um dos suspeitos de mandar matar a Marielle é político. Então, eles passaram a dominar amplas regiões lá e dominar eleitoralmente. O candidato, para poder entrar lá, tinha que ter autorização do crime organizado. Então, o Rio de Janeiro é o caso mais drástico. São Paulo, você tem esse acordo de paz aqui com o PCC aqui, com o Marcola, que está preso, mas garante esse acordo de paz, mas também é um absurdo, né? Porque você, para conseguir pacificar uma região, você tem que entregar para o crime organizado, né? Mas o Rio virou uma Colômbia, né? O Rio virou uma Colômbia aí que tem que ser... E eu não sei como vai investigar. Eu não sei como, porque você tem um Ministério Público Estadual do Rio, aliás, esse é o outro ponto que merecia uma discussão ampla e o papel dos Ministérios Públicos Estaduais, sabe? Porque perderam o rumo totalmente. Você tem os promotores que estão... que atuam em cada cidade, estão agindo politicamente. O Rio de Janeiro, as investigações, você não tem nenhuma confiança no Ministério Público Estadual. E quem ousou avançar corre risco de vida. Então, você vai ser... Olha, e daí você pega os panacas da Lava Jato, dando uma de intocáveis. Intocáveis em cima de quê? Em cima de um jogo político, pô. A detrumpação. Quer ver os intocáveis indo em cima do crime organizado, né? E é algo que vem... Eu acho que se não tiver uma força-tarefa federal, você não consegue resolver isso. Está muito claro, né? Roberta, William. Que a situação no Rio de Janeiro, só com as autoridades locais, eu acho que não resolve mais, né? Também não resolve. Só a inteligência e só a intervenção nos aeroportos, nos portos do Rio de Janeiro. A gente vê claramente que essa situação que foi arrumada, né? Não resolve também. Mas acho curioso é o modo como o Eduardo Paes prefere falar com o governo federal, né? Ele já tomou bronca do Lula esses dias atrás, né? O Nacife. Esses dias ele mandou um tweet dizendo que queria um prédio lá do Rio de Janeiro para fazer uma estação de trem, para revitalizar. O Lula deu uma bronca para ele no Twitter, dizendo, ó, você tem meu telefone, manda mensagem para mim, manda um zap para mim, que a gente conversa. Mas o Eduardo Paes gosta, né, de usar as redes sociais para fazer esse tipo de debate público também, né, Nacife? Para usar um termo de Minas, ele é um exibido, viu? É, mas é o que a Roberta falou, né? Gosta de samba, gosta disso, gosta daquilo. Mas hoje ele representa o único lado civilizado do Rio, né? Não é acreditável. O Estado que teve Brizola, teve Carlos Lacerda, com todos os vícios lá do Carlos Lacerda, mas pega o nível do Carlos Lacerda, que teve a elite da política nacional, hoje tem entre um exibido que representa a legalidade e as milícias do outro lado, né? E as milícias do outro lado. Mas eu acho que um ponto relevante aí é levantar essa ficha criminal dos bolsonaros. Eu estou juntando aí material para um livro aí, deve sair, já mandei para a editora aí, onde eu pego uns quatro, cinco crimes, assim, ostensivos da família Bolsonaro, né? Do Flávio Bolsonaro, que era o tesoureiro da família, do Eduardo Bolsonaro, que era o novista dos armamentos, né? Porque se você pegar a candidatura Bolsonaro, isso aí vale mundialmente. Quando começam as redes sociais, os algoritmos, os primeiros que saem financiando são as organizações que estão naquele limite entre legalidade e crime. A máfia do jogo, que agora dominou, dominou tudo aí. A máfia do jogo de Los Angeles, de Las Vegas, aliás, a indústria de armas, que é uma máfia nos Estados Unidos, extraordinária. E eles tentaram entrar em guerra contra os jornais americanos. Prepararam uma campanha pelo YouTube, daí dois dias antes, houve uma chacina numa escola, e eles se ferraram. Eu tenho matéria da Bloomberg, falando agora, a esperança deles é Brasil, de Bolsonaro e Austrália, né? A indústria da mineração, que deu essa excrescência chamada do NBL, LBL, aqueles irmãos Koch lá na... É, eles financiavam, né? Financiavam, em parte, o NBL, né? Sim, Atlas Network e tudo. Então, digamos, são essas organizações. E daí entra a regulação. Como elas são organizações que estão no limite lá entre legalidade e saúde pública também, então eles são regulados. Cassinos, você não podia entrar em locais, em cidades com mais de tantos habitantes, que é uma doença social. Eles vêm com os bingos lá atrás. Espalham em São Paulo inteiro aí, passam a corromper polícia, lançar candidato policial. Agora eles vêm pela internet. Se vocês pegarem todos os escândalos que ocorrem desde o governo Itamar até o governo Lula, todos vêm da indústria dos cassinos. Da indústria... O Valdomiro Diniz lá atrás. O Valdomiro Diniz lá atrás. Depois você teve o Palocci, que colocou aqueles bandoleiros dele lá para assessorar a Getec. E a Getec, o que que era? Uma empresa americana que tinha um vice-presidente como novista. Chega aqui e se associa ao Carlinhos Cachoeira. Você pega todas as grandes denúncias, grandes, grandes entre aspas, barulhos da Veja lá, parceria com o Carlinhos Cachoeira. Era palteiro. Era palteiro da Veja durante o tempo. Chama atenção. E no futebol, né? O Nacife dizia que as empresas de aposta, se você pegar os patrocínios dos clubes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, mais da metade é de empresas de aposta. Todos bet. É tudo bet para lá, bet para cá. Então, é uma força... 14 times, para ser mais preciso. Eu fiz um post hoje sobre isso lá no meu Twitter. 14 times da Série A. Então, dos 20 times da Série A, 14 são patrocínios. E são patrocínios fortíssimos. A gente acabou de ver o Corinthians, né? Acabou de fechar. Dois por financeiras, dois por bancos, um por bebidas, 14 por apostas e um por entretenimento, que é o Vitória. Se joguem no Google depois quem é o patrocinador do Vitória. Fora o dinheiro que eles gastam com os influenciadores, né? Porque não são pequenos influenciadores. A gente está falando de milhões, de reais em cada propaganda também. Vamos pegar o início deles aí. Eles passam a anunciar na Home, na Home do Globo, e o Nelson Mota faz um artigo, um artigo ali, pegando todos os argumentos de defesa dos cassinos. É o setor mais investigado, é o setor mais limpo, é o setor mais controlado. E depois foi para Portugal gozar o retorno do artigo dele. Mas é impressionante isso que o Nassif passou, porque essa pauta era a pauta do Bolsonaro. Armas, né? Isso ficou muito claro, era até o símbolo da primeira campanha dele. Lembra que ele falava que ele queria transformar a Angra dos Reis em uma espécie de paraíso dos cassinos e tal? Ele pescava em Angra dos Reis, ele falava disso. Então, e mineração, o Bolsonaro é super, é ainda, né? Super parceiro do pessoal, enfim, da extração de ouro, dos garimpeiros ilegais, e eu acho que também dos grandes, né? Dos grandes da área de ouro. Não é só da miudeza, é que ele usa os pequenininhos como massa para fazer agitação social. Então, você pega três setores, sem falar a milícia propriamente dita, e que lida com muito dinheiro, né? Então, isso facilita você numa campanha, operar e fazer campanha, porque despejam dinheiro, não tem controle, é um negócio muito forte. Impressionante essa leitura que o Nacife trouxe para a gente é a extrema-direita no mundo. Fale. Pega essa máfia de Las Vegas, esqueci o nome agora, o chefe morreu, morreu há um tempo atrás aí, quando o Bolsonaro vai na primeira viagem dele para conversar com o Trump, o Trump indica para uma conversa com esse cara da máfia, que é um judeu sionista, que convence o Trump a transferir a embaixada para Jerusalém. E esse sujeito, não é o fato de ser judeu, é o fato que ele passou a financiar Bolsonaro, financiar Trump, financiar os candidatos de ultradireita nos Estados Unidos, e o que o Bolsonaro faz? Imediatamente manda aquele ministro do turismo aí, aquele que avacalhou a sanfona brasileira, desmoralizou a sanfona brasileira, e manda o próprio filho dele conversar com esse cara. E daí, tempos depois, quando começam... Gilson Machado, não se lembra o William aqui, Gilson Machado, é o sanfoneiro e articulador do turismo e dos jogos internacionalmente. A terra do Dominguinhos e do Sivuca teve o Gilson Machado. E daí, o que acontece? Ele... Ele... Os filhos começam a negociar com os Emirados e pedem um bilhão para Angra dos Reis, para montar o Acapulco brasileiro. Sim. E nesse mesmo período, eu tenho uma conhecida em Angra dos Reis que dizem que as milícias que saem lá da... Aquela milícia maior do Rio de Janeiro e começam a ir para lá, adquirir terras, adquirir terras, ou seja, isso é o crime organizado. Está avançando ali para Angra. E lá ele tem a Val do Açaí. Lembra da Val do Açaí? É lá de Angra dos Reis. Ele tem uma base política importante lá em Angra, mas não é só a Val. Ele queria transformar realmente, como lembrou o Nacife, na Acapulco brasileira. É um lugar belíssimo, né, Angra? Para quem pode, porque se você não tem barco, é difícil circular lá pelas... Porque o mais bonito está nas ilhas. Eu fui uma vez para fazer um passeio lá, é lindíssimo. Porque ao redor é uma pobreza, estamos vulneráveis. Angra é um lugar que você vê claramente a diferença. O abismo social. Muito bem. E foi lá que aquele fanfarrão do Rio, o Witzel, metralhou lá uma tenda, lembra? Ah, foi em Angra. Foi em Angra também. É, foi em Angra. Angra era o caminho deles aí. Agora, você pega tudo isso, gente. Eu estava juntando tudo que nós levantamos aqui. A imprensa alternativa levantou nesse período. Era um Brasil do submundo mesmo, o submundo que passou ao lago da mídia. Passou ao lago da mídia. Não teve cobertura para isso. Daí você fala, a mídia é cúmplice disso. Não, é falta de jornalismo mesmo. Impressionante. É isso, né, Roberta? Está certo, Luiz Nassif. Obrigada por participar conosco hoje do ICL Primeira Edição e um ótimo dia para você. Obrigado, Nassif. E para vocês também, para o público aqui. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Um abraço. Do que nos livramos, gente? É. Imaginem. Isso aí estava tudo articular. É uma articulação, não é só agitação assim, também é articulação econômica. Isso que eu acho importante o Nassif trazer. Porque, no fundo, é o que decide, né, Roberta? Tem toda a agitação, arminha para lá, arminha para cá. Era a indústria de arma, era o interesse econômico, né? E também em relação aos jogos, em relação a garimpo, enfim. Lavagem de dinheiro. Isso. Era um negócio muito pesado, a gente viu. Chegou a hora do minuto, iclnoticias.com.br. Chega mais, Lucas Rocha. Seja bem-vindo. Dei um... Rocha, seja bem-vindo. Chega mais, seja. Isso, né? É um trabalho ali, não dá nada. Seja bem-vindo, Lucas, ao ICL Primeira Edição. Então, conta para a gente quais são os destaques. Eu já vou adiantar o primeiro, que foi o livro, né, do Adriano da Nóbrega, sobre o Adriano da Nóbrega, que mostra infiltração do crime na polícia do Rio. Eu até trouxe na abertura do programa de hoje, esse destaque. Pois é, Roberta. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Essa matéria do Nicolas Satriano no nosso portal traz detalhes sobre o livro reportagem Decaído do jornalista Sérgio Ramalho, que conta sobre a vida de Adriano da Nóbrega, né? Ex-agente do BOPE e ex-miliciano do escritório do crime. Cabe destacar que um dos capítulos da obra, como foi a transformação do Adriano, de como ele, financiado pelo jogo do bicho e pelo Estado, se tornou um especialista em matar. O Nicolas destaca que fica evidente no livro reportagem que o Adriano se espalhou medo e morte pelas favelas do Rio de Janeiro e que entrou na PM com patrocínio do jogo do bicho e saiu de lá tão ou mais cruel e sádico do que ele já era. Então aí uma recomendação do nosso portal, desse livro, que chama muita atenção, que enfim, detalhes sórdidos aí da política, da segurança no Rio de Janeiro, né? E sai hoje o edital para a seleção de mais de 6.600 servidores, é isso? É isso, Roberta. O Enem dos concursos, o concurso público unificado, vai publicar hoje o seu edital. As inscrições vão do dia 19 de janeiro até 9 de fevereiro, com provas previstas para o dia 5 de maio. O concurso público unificado, ele foi pensado aí para garantir a contratação rápida de servidores públicos, né? Nos governos Jair Bolsonaro, Michel Temer, houve um desmonso do serviço público, segundo o governo federal, há uma necessidade de cerca de 73 mil funcionários, então está prevista aí com esse concurso público unificado, a contratação de mais de 6.600 profissionais, nessa grande inovação aí que o governo está fazendo em termos de governança pública. E a coluna do Chico Sá diz o seguinte, olha, Lula fez o convite direto, olho no olho, para que a ex-companheira Marta Suplicy retorne à casa, retorne ao PT. É isso, Chico Sá, traz nesse artigo aí uma lembrança, né? De que são quase 10 anos de separação de Marta Suplicy e o PT, que ele fala um pouco sobre a questão da traição, que tem sido muito discutida por militantes, mas o Chico aponta que na prática da grande política, dos políticos mais tradicionais, mais antigos, essa questão não fica mais para a terapia e para a psicanálise, que não precisa levar tanto tempo para debater uma traição, né? Então ele aponta aí que o retorno do PT é mais um dos tabus que Marta Suplicy está quebrando e que também lembra, né, que o Boulos deixou aí o Lula negociar essa questão para buscar esse apoio que pode ser um apoio de peso nessa campanha, que pode aí, como o Chico traz, carregar o bilhete único do Boulos em São Paulo, né? Lembrando que foi a Marta Suplicy, prefeita, que criou o bilhete único em São Paulo, então faz aí uma alusão a isso. E o Chico aponta que isso aí pode ser um grande trunfo para o Boulos nessa campanha eleitoral de 2024. Ontem lá no Rolê ICL, Roberta, Lucas e Rodrigo, a gente conversava sobre as pessoas que votaram no Bolsonaro e depois fizeram um caminho para ir votar no Lula, né? Quanto tempo a gente leva para perdoar as pessoas? Tem gente que acha que não tem perdão nunca. Ah, você foi golpista um dia, você foi, como é o caso da própria Marta Suplicy, que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, você foi golpista um dia, nunca mais tem um caminho de volta. Outras pessoas acham que sim, que você pode fazer o caminho de volta. a Marta, no caso, Rodrigo, vai fazer o caminho de volta de novo, né? Porque ela era do PT, saiu do PT, se afastou, volta para casa. Você acha que as pessoas vão conseguir? Aqui no nosso chat as pessoas estão divididas. Muita gente falando do legado da Marta, mas muita gente falando também sobre o quão essa reaproximação é esquisita por conta de tudo que a gente sabe que a Marta fez nos últimos anos, né? Foi, não foi. Como é que é? Me lembra aquele jogador, né? Fiz que fui, não fui, acabei fome. É a volta dos que não foram, ou foram. Ela foi, na verdade ela foi. Ela votou, ela tinha sido eleita pelo PT, né, senadora. Aí sai do PT e com os votos, ela tinha sido eleita com os votos dos eleitores do PT. E, nesse mandato, ela aprova a derrubada da Dilma em 2016. Para o pessoal mais orgânico do PT, os militantes e tal, é muito complicado. Acho que a Marta vai ter dificuldades ainda. E tem uma outra frase da política, né, Lucas? Que a política até admite a traição, mas não gosta muito dos traidores, né? Então a Marta primeiro trai o PT e a Dilma e vota pelo impeachment. Aí entra no MDB, se aproxima do Temer, etc, etc. e vai, termina participando do governo do Ricardo Nunes, atual prefeito, que é do MDB, uma secretária de Relações Internacionais. Agora ela trai o Ricardo Nunes. Não é porque... Eu acho que é legítimo. Ah, mudei de opinião, voltei atrás. Mas ela primeiro fechou o apoio ao Bolos e depois avisou o Ricardo Nunes. É complicado, né? Assim, na política esses gestos não são esquecidos. O Dória, por exemplo, ficou com esta fama, né? Vamos lembrar a Roberta, o Dória, né? Acabou sozinho no parquinho, né? Acabou sozinho, voltando a fazer o que ele fazia antes, que era reunião para empresário. Por quê? Ele foi levado para a política pelo Alckmin, traiu o Alckmin, depois apoia o Bolsonaro, depois vai para a oposição ao Bolsonaro, enfim, não tem lugar mais, fica sem ambiente. Briga com o Eduardo Leite, briga com todo mundo. Briga com todo mundo. É uma coisa forte. Então eu acho que... Agora, isso aqui é a leitura que nós estamos fazendo, mas politicamente, apesar de tudo isso, pode ser que politicamente ajude o Boulos, dê um empurrão para o Boulos. Uma eleição que tende a ser muito disputada, se o Boulos tiver que enfrentar o Ricardo Nunes no segundo turno, não vai ser fácil, porque a direita vai votar no Ricardo Nunes. Mesmo aquela direita bolsonarista, que acho que vai ter um outro candidato no primeiro turno, no segundo turno, contra o Boulos, vai votar no Ricardo Nunes. Então, o William até me dizia mais cedo que ele acha que a grande chance do Boulos é enfrentar um nome até mais à direita no segundo turno. Não é isso, William? É com o Ricardo Salles. Essa é a aposta que eu tenho feita. A gente vai falar muito sobre eleições nos próximos tempos, aqui nas eleições municipais, mas eu tenho acreditado que a direita e a direita tradicional, o centrão, vão ganhar poder nessas eleições, vão ganhar espaço contra essa polarização entre o PT, entre o Lula e o Bolsonaro. No meio do caminho vai esse pessoal. Quanto mais para perto do Bolsonaro, é por isso que, inclusive, que o Ricardo Nunes, são dois ricados, né, que podem ser candidatos aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, o Ricardo Salles, que é deputado federal do PL. O Ricardo Salles já é muito bolsonarista, então, se o Ricardo Salles for candidato mesmo aqui em São Paulo, leva o bolsonarismo consigo e aí, no segundo turno, eu acho que o Boulos tem mais chance. Se for contra o Ricardo Nunes, mais moderadão, Roberto, eu acho que as chances do Guilherme Boulos são menores. Ricardo Nunes, o prefeito Ghost. Ninguém sabe o nome dele. Lucas Rocha! O Ghost mesmo sumisse, mas, no caso, ele é Ghost e está aqui, encostado na gente. Ô, Roberto, eu posso só falar, a gente comentou a Marta, a trajetória dela, e falamos um pouco da manchete, que foi o que o Lucas tinha trazido. Eu adorei a manchete do site, muito bem feita. Como é que é? Carrega o bilhete único, né? É, do Chico Sá, coluna do Chico. Com a Marta Suplicy de volta, Lula carrega o bilhete único do Boulos. Então, é aquela manchete por que o Lula está trazendo? Por causa disso. Trazer à memória um eleitor talvez mais velho, não um eleitor de 20, 25 anos, mas um eleitor acima dos 40, lembra do governo da Marta e tem uma boa memória, foi uma boa prefeitura. Ela, pessoalmente, é isso, né? A gente está falando aqui, a figura pessoal dela atrapalhou, tanto que ela não conseguiu se reeleger. É um caso único, Roberto, de um governo que era super bem avaliado a prefeitura dela e perdeu a eleição, porque a figura pessoal tinha uma série de implicâncias com a Marta, uma mulher que se colocava de maneira muito afirmativa e tal, e aí perdeu, mais pela implicância pessoal que havia contra ela, aquela coisa da Marta também e tal, mas, politicamente, tem uma memória boa, especialmente nas periferias de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas Rocha, obrigada, até amanhã e um ótimo dia para você. Até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado. Beijão. Vamos para Brasília, chamar Jorge Misael. Oi, Jorge, bom dia para você. Tudo bem aí? Bom dia, Roberta. Tudo ótimo por aqui. Como é que está por aí? Por aqui tudo bem. Não está muito bem no Equador, mas por aqui está tudo tranquilo. Vamos falar sobre um tema bem delicado, porque a morte de um sargento da Polícia Militar, baleado por um homem que cumpria a pena em regime semiaberto, semiaberto, em Minas Gerais, levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a prometer colocar ao benefício da saída temporária para as pessoas detidas, um fim, né? Essa é a pauta que mobiliza a extrema-direita brasileira que há tempos tenta acabar com esse direito. O relator de um projeto de lei sobre o tema na casa está nas mãos de quem? De quem? Pensou? Eu vou dizer para você. Flávio. Flávio Bolsonaro. Essa que ele vai fazer. Agora, Misa, dá para fazer um debate sobre um tema tão delicado como esse no calor de uma notícia que gera tanta comoção, hein? E o que o Congresso pode fazer a respeito? Bem, Roberto, o que a gente vem vendo aqui, vem acompanhando por aqui é que esse tema já não é de hoje. Esse projeto está sendo debatido agora sobre a relatoria do senador Flávio Bolsonaro está aqui no Congresso Nacional já há mais de 11 anos. Ele foi apresentado pelo deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro. Passou por toda a tramitação que levou a esse prazo de mais de 11 anos de debate na Câmara dos Deputados e agora, desde o final do último ano, está à disposição do Senado Federal. O que foi colocado por Flávio Bolsonaro é que o projeto ainda não foi discutido do ponto de vista da sua relatoria na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal porque houve obstrução de alguns senadores do PT. Isso não é bem verdade porque o que aconteceu é um trâmite natural em que alguns senadores pediram a realização de audiência pública, pediram vista, ou seja, o Senado tem feito o seu papel de avaliar esse tema dentro do rito institucional devido. Se ele levou 11 anos para ser debatido na Casa Iniciadora é porque é um projeto complexo, um tema tenso e que precisa ser avaliado com todos os critérios necessários. E o que aconteceu diante dessa morte trágica colocada foi que a ala bolsonarista colocou que era tudo culpa do petismo desse projeto não ter sido aprovado ainda na Casa. Então, o que vai ser feito agora com o compromisso do Rodrigo Pacheco é de dialogar de novo para que esse debate seja retomado na Comissão de Segurança Pública e deixo bem claro aqui depois de ser aprovada nessa comissão a relatoria do senador Flávio Bolsonaro ainda tem uma outra instância de avaliação. Ele ainda vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, ainda tem alguns passos para que ele efetivamente conclua o seu caminho aqui no Legislativo. É muito importante que todos esses passos regimentais constitucionais e legais sejam cumpridos justamente, Roberto, para não chegar nesse ponto que você colocou de ter uma norma ou uma lei sendo aplicada pelo fervor das redes sociais ou pela demanda efusiva desses debates mais acalorados. É importante que o Legislativo e o Legislador tenham esse cuidado em avaliar tecnicamente e dizer qual é a alteração legal que ele pretende fazer nesse momento. E aí, só resgatando aqui, o projeto de autoria do deputado Pedro Paulo lá do Rio de Janeiro no início falava sobre o acompanhamento georreferenciado de presos em regime aberto ou semiaberto ao longo da tramitação foi alterado substancialmente e chegou nesse momento agora de conclusão lá no Senado Federal já quase que inviabilizando essas saídinhas ou saidões como são colocados em final de ano ou eventualmente em algum feriado maior. Então, o projeto foi sendo alterado ao longo de sua tramitação mas inicialmente tinha esse interesse em trabalhar o georreferenciamento de presos em regime aberto ou semiaberto no Brasil. Só para a gente ter um exemplo olha só em São Paulo segundo a Secretaria da Administração Penitenciária apenas 4,5% dos detentos liberados pela Justiça do Estado não voltaram para o sistema penitenciário 4,5% A grande maioria das mais de quase 35 mil pessoas que receberam benefício da saídinha no Estado retornaram para as unidades prisionais Agora, Misa será que a chamada saídinha realmente é um problemão para ser tratado agora neste momento? O senador Jorge Carajuru aqui do UES até colocou alguns critérios que para que fosse concedida essa saídinha o preso deveria passar para a prisão prévia deveria ter alguns critérios de avaliação sobre o seu comportamento ainda no sistema prisional fechado O senador relator Flávio Bolsonaro rejeitou essa emenda não acatou essa avaliação mais profunda e como você bem colocou os números dizem por si só diante de uma porcentagem tão pequena de presos conseguem ter esse benefício aqueles que diante desse benefício acabam por cometer crime acaba viabilizando narrativas como essa narrativas ruins perversas óbvio que o crime é uma tragédia e que a gente poderia avaliar sobre uma série de outros mecanismos mas aproveitar desse calor e desse fervor nacional para debater a gente acaba chegando num momento de bastante risco também Pois é 4,5% muito pouco muita pouca gente não voltou populismo penitenciário como estão chamando populismo populismo penitenciário agora é um populismo penitenciário que faz efeito impressionante é uma pauta que a gente desde o final do ano passado falava nisso que 2024 era um ano em que mais do que nunca segurança pública ia estar no centro do debate e isso inclusive na eleição municipal vai ser central não é à toa que em São Paulo por exemplo a gente está falando tanto de São Paulo mas a Tabata Amaral escolheu o Datena por enquanto porque ele sempre desiste mas está lá o Datena como vice tentando trazer essa pauta também vai ser um delegado vai ser o delegado Oswaldo Nico olha aí é o Nico que é também um delegado meio midiático que aparecia muito em televisão dando entrevista e tal então é um tema que mobiliza e que de fato incomoda demais as pessoas não importa se ricos pobres desde o rico que tem a sua casa invadida até a pessoa o trabalhador que tem o celular roubado no ponto de ônibus até que mora na favela que tem sua casa invadida também né Roberto então é uma pauta que incomoda demais e mobiliza demais as pessoas e esse discurso que tem anos e anos e anos e prende arrebenta mata esfola isso aí é um caldo de cultura que a direita sempre soube usar não é de agora né o Maluf e outros Brasil afora sempre utilizaram esse discurso é muito perigoso né é isso na mão ainda mais do Flávio Bolsonaro né Misael sim com certeza é muito perigoso e eu queria colocar aqui uma questão também para a gente refletir esse caso foi um caso que aconteceu e teve ampla repercussão de todos os parlamentares da chamada bancada da bala independente do estado seja o Distrito Federal São Paulo Minas Rio ou seja existe também uma ação coordenada do ponto de vista de confirmar essa narrativa de que a saídinha é um problema de que os presos devem cumprir todo o seu toda a sua pena num sistema fechado e aí tem uma questão também de custo quem é que vai pagar porque é muito mais caro deixar o preso em um sistema completamente fechado do que abrir e tentar uma ressocialização além disso e somado a isso Rodrigo também tem uma dificuldade da própria esquerda e do campo progressista de debater profundamente a questão de segurança pública e aí a direita navega quase que sozinha sem nenhum ponto crítico efetivo para debater e trazer propostas para esse tema tão importante lá no Senado Federal esse pedido de vista como eu disse foi colocado pelo senador Fabiano Contarato que é um delegado também tem muito conhecimento do assunto e acho que faltam figuras assim que possam trazer também um olhar importante do ponto de vista do campo progressista e também um olhar sobre a efetividade de algumas formas de cumprimento de pena no Brasil queria fazer uma conexão porque eu acho que faz sentido que é a privatização das penitenciárias com essa proposta de não ter saidinha porque a gente entende que privatizando a gente vai pensar no lucro e o lucro acontece quando as pessoas não saem de dentro das penitenciárias também tem um link aí né com certeza tem os Estados Unidos já usa esse sistema há bastante tempo e o que ele conseguiu foi basicamente aumentar a população carcerária no Brasil que a gente está com um pouco mais de 60 mil pessoas no sistema carcerário é se não me engano ali uma das cinco maiores populações carcerárias do mundo e os Estados Unidos conseguiu o que ao viabilizar a privatização do sistema carcerário foi ocupar o número um isoladamente é a maior população carcerária do mundo porque basicamente as pessoas são colocadas lá e são mantidas lá para viabilizar lucros de empresas e grandes conglomerados econômicos que acabam por viabilizar jornalismo como o da Atena tudo conectado né exatamente fica muito claro aqui mais um daqueles setores que o Nacife comentava mais cedo né onde a extrema direita opera com interesse econômico não é só o interesse do discurso eles fazem muito barulho né você explicou para uma assim para 4% que não volta 4,5% é pouco mas daí tem um caso como esse trágico e é terrível e tal em que morre um policial né em Minas Gerais e aí isso ganha uma repercussão fortíssima mas tem um interesse econômico por trás e um interesse principalmente de político de fazer uma agitação eles estão sem o governo na mão eles vão manter pautas né Roberta que promovam essa agitação do campo da extrema direita e ocupar as manchetes né é isso Jorge Misael todos os deputados fizeram questão de publicar o vídeo todos os deputados e senadores da bancada da BAU fizeram questão fizeram questão de publicar um vídeo de um policial diante do seu serviço tomando um tiro desse imelhante assim é trágico mas de novo é uma ação coordenada de comunicação que eles fazem muito bem não dá para negar Jorge Misael bom dia para você aí em Brasília um beijo até amanhã bom dia um beijo para vocês até mais só uma coisa que eles estão tentando uma saídinha temporária entre aspas para o Roberto Jefferson aí eles estão a favor ele não está condenado mas é pedido em cima de pedido e o sujeito que ameaçou o policial rodoviário federal aí pode inclusive com granada jogou granada ele não chegou se fosse ameaça a gente podia discutir ele jogou granada eles querem também relaxamento de pena dos presos de 8 de janeiro é aquilo bandido bom é bandido meu amigo segundo o bolsonarismo aí pode ter saídinha para o Roberto Jefferson e para os caras do 8 de janeiro é isso ai ai bom o governo Lula anunciou nessa terça-feira também conhecida como ontem um orçamento excepcional de 1 bilhão e 200 milhões para a proteção da terra e anomame em Roraima que passa a ser permanente ele disse é uma questão de estado os recursos serão aplicados na segurança do território onde os indígenas vivem ameaçados por garimpeiros ilegais e apesar das medidas adotadas a partir de janeiro do ano passado de 2023 com a expulsão a gente viu de muitos criminosos a situação ainda é muito grave por lá veja a análise do sociólogo Gessé Souza o nosso assunto da semana é a crise dos anomames muitos devem se lembrar das fotografias que a gente viu há cerca de um ano atrás sobre crianças desnutridas só pele e osso infanticídio planejado ali por mineradoras por garimpeiros não existe mais aquela aquela celeuma em torno do assunto mas os garimpeiros estão voltando as mineradoras estão voltando estão ameaçando a comunidade a gente tem duas questões que nos acompanham há 500 anos primeiro esse mandonismo especialmente o mandonismo rural você não tem controle sobre o território nunca teve no fundo esses 500 anos especialmente no interior especialmente na Amazônia você não tem polícia você não tem justiça você não tem controle policial você tem o domínio de quem manda naquele lugar e é quase sempre uma atividade criminosa de assassinar de chacina que é aliás característica do negócio rural brasileiro que é de você roubar as terras de posteiros e expulsá-los até o assassinar e os índios sofrem disso como ninguém porque aí você tem uma tradição que não é só do ódio ao negro e do ódio ao pobre que a gente viu com o padre Júnior mas um ódio mortal ao índio ao indígena se hoje os negros eram escravizados etc massacrados o índio era um monstro era assassinado é necessário o que? é necessário que isso aumenta as capacidades estatais é necessário uma estratégia de controle controle do espaço aéreo controle das fronteiras nacionais e nisso o exército pode ajudar muito e deve ajudar muito dar uma função para esse exército ele vai ficar perdendo tempo macomunado golpe de estado e tal então é uma coisa fazer algo útil em benefício ao país você tem que ter uma reestruturação uma ampliação das capacidades estatais com inteligência policial e vontade política inadmissível que a gente tenha esteja mantendo essa chaga de 500 anos de chacina de massacre de um povo vulnerável e sem defesa é isso que está em jogo e não só o massacre dos índios como também a poluição o mercúrio etc uma completa desrazão capitalista selvagem do curto prazo que leva as mortes como se fosse algo do corte de ano naturalizado o massacre e o genocídio precisamos dar um fim mesmo grande abraço a cada um esse é um problema e um drama que percorre esse é um drama que percorre não só o governo Bolsonaro percorreu todos os governos o modo como a gente trata e cuida dos povos originários dos povos indígenas no Brasil obviamente a mudança de paradigma ela acontece mas é lenta e gradual a gente tem um ministério hoje dos povos indígenas do governo Lula o que dá a dimensão de como esse tema é importante para a pasta inclusive Roberta e Rodrigo e quem está assistindo para corrigir fake news tem uma matéria da Lupa agência Lupa que faz investigação sobre fake news em que tinha uns deputados bolsonaristas postando que o número de morte de Yanomamis tinha aumentado 50% no governo Lula o que é falso os números mostram que houve estabilidade no número de mortes segundo os dados do ministério 343 Yanomamis morreram no último ano do governo Bolsonaro contra 308 durante o primeiro ano do governo Lula mas é importante registrar o número de Yanomamis que morreram por desnutrição caiu 34% de um ano para outro de 2022 para 2023 o número de mortos por agressões também caiu 21% nesse período um trabalho lento gradual atrasado mais ou menos uns 400 anos mas que a gente precisa registrar como importante é investimento mas é preciso investir mais a gente proteger os povos originários sua cultura suas tradições seus territórios são parte fundamental do que esse país precisa fazer para reparar minimamente o que a gente fez com esses povos nos últimos 500 anos o presidente Lula disse ontem essa é uma questão de estado será que agora vai Rodrigo? não vai e assim a gente precisa lembrar que de 1500 durante até 1988 eu não tenho os números exatos depois eu vou até buscar quem sabe amanhã a gente traz a população indígena só caiu só caiu da constituição de 88 para cá a população indígena vinha se recuperando de maneira até consistente pela primeira vez de maneira consistente porque uma série de garantias estabelecidas pela constituição a FUNAI anterior vem de muitas décadas antes o serviço do índio então ao longo do século 20 a verdade é essa do século dos anos 30 40 em diante o Brasil começou a tratar de maneira mais correta a preservação da cultura e da própria vida das populações indígenas mas especialmente depois de 88 o governo Bolsonaro é um passo para trás como foi em tantas áreas foi um passo para trás também porque desmontou a FUNAI liberou geral para garimpo não cuidou a saúde indígena foi desmontada e aí a gente tem esses casos terríveis de desnutrição que atingiram não só os Yanomami outras populações indígenas Brasil afora então por isso a importância desse comentário trazido aqui pelo Gessé no nosso programa Roberto olha nossa audiência está bem dividida quanto as saídinhas viu muita gente não concorda muito não que quem está preso quem foi condenado não deve socializar o pessoal está aqui bem dividido há opiniões divergentes aqui no nosso chat acho que depende da pena depende do tipo de crime que a pessoa cometeu e eu também não sou contra você pode fazer um endurecimento num momento específico por que não não é assim não pode sair nunca mais acabou mas se é um debate que a sociedade brasileira na média está entendendo que você precisa criar mais limites podemos botar mais limites endurecer um pouco mas não é por princípio quem está preso não pode sair nunca mais a prisão não é a única forma de você punir alguém até trazendo o exemplo do 8 de janeiro 1.300 foram processados condenados à prisão por enquanto só 30 mais de mil Roberta, William e quem nos acompanha vão pagar multa vão fazer serviços da comunidade porque tem graduação gente no sistema penal você não pode tratar está todo mundo igual não é e aí uma das possibilidades é tem bom comportamento vamos dar uma chance o sujeito sair se ele não voltar enfim ele está desrespeitando a lei e aí não vai ter mais uma outra chance de sair enfim mas eu entendo porque as pessoas estão muito apavoradas com isso você solta um cara ele vai lá e comete um crime é terrível e reverberou muito essa história reverberou demais de novo a direita se organizando direitinho eu acho que a esquerda precisava fazer um pacote de endurecimento sim eu vou defender isso aqui precisava fazer um pacote de endurecimento de leis penais ou de procedimentos não na linha do que eles querem que é prende arrebenta mata esfola não é por aí mas acho que algum endurecimento alguma resposta a gente tem que dar se não vira um negócio assim tipo Equador o que é melhor um Estado organizado e democrático ou o caos completo porque tem esse risco aqui no Brasil também e mais do que isso Roberta e Rodrigo é não interditar o debate o debate de segurança pública vai ser fundamental nesse ano em especial nas prefeituras quem vive o dia a dia apesar da segurança pública ser a responsabilidade dos Estados e o governo federal ter também a sua participação mas as prefeituras é que acabam vivendo mais esse debate porque ele acontece nas cidades e esse é o momento da gente debater as nossas cidades vai ser fundamental não vamos interditar o debate vamos tentar dialogar com as pessoas em especial com as pessoas que a gente pensa diferente para poder construir caminhos políticos porque a gente só constrói debate político cedendo abrindo mão mantendo nossos princípios mas fazendo diálogo debate político nós precisamos definitivamente enfrentar este tema deixa eu agradecer a nossa audiência em nome de Matheus Botelho que é aniversariante do dia Matheus parabéns para você feliz aniversário Matheus Isamelo Rui Guilherme Costa Sueli Miyamoto Célia Nunes Celeste Gontijo Erivaldo Bandeira Bruno Garcia Melchara Clara Strauss e Luiz Cláudio Fênix coladinho agora no ICL tem videocast em detalhes com Gabriela Varela que hoje conversa com a jornalista Mariana Cotio sobre o assassinato da artista de rua Julieta Hernandes mais um caso terrível de feminicídio no Brasil um país onde quatro mulheres morrem a cada hora as onze tem ICL mercado investimentos com Débora Maganha e André Campedelli e na sequência William De Luca com rolê ICL vamos falar sobre a Marta Suplicy vamos falar sobre a Marta Suplicy trazer tudo que você não lembra que a Marta você que nasceu ontem tudo que você não viu sobre a Marta e você que já nasceu há algum tempo mas já esqueceu porque é velho mentira a gente vai trazer tudo sobre a Marta Suplicy também sobre essa crise no Equador e os memes os vídeos as coisas legais e bobinhas ela ainda é Marta Suplicy o nome político ainda é Marta Suplicy mas vamos investigar será que ela tem que fazer uma investigação beijo pra todo mundo até amanhã aqui no N1 tchau tchau gente o encontro o encontro que acertou todas as previsões que fez em relação ao mercado financeiro em 2023 o Mapa da Mina e ajudou dezenas de milhares de pessoas a investir com menos risco e mais segurança vai acontecer de novo dia 28 de janeiro de 2024 pra você participar é super simples é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever se inscreve pra entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo pra poder investir melhor e pra poder também ter uma visão mais crítica do que está acontecendo com o mundo te espero lá